Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. E eu considero certas participações como um dever e uma obrigação. Não é nem uma concessão, muito menos um favor. É uma obrigação que eu tenho e que eu considero que é uma obrigação política, uma obrigação cultural e uma obrigação moral. É por isso que eu estou aqui para conversar. Eu falo mais do que a minha boca. Eu sou muito dispersiva, eu começo a falar alguma coisa, aí eu lembro, relaciono com outra. O resultado é que eu falo durante um tempo absurdo. Então, eu estabeleci, de uns anos para cá, uma disciplina. A disciplina é, eu sempre trago um texto. Mesmo que eu comece a divagar em cima do texto, como o texto está aí, eu volto a ele e reduzo o meu tempo de fala, porque é preciso que os outros falem também. Então, o que eu fiz aqui é uma versão concentrada de um texto que vocês receberam e que é a versão longa de uma fala que eu tive em Salvador. Então, o que eu vou apresentar aqui é uma versão resumida para que ela sirva de roteiro, para que segure o meu tempo e sirva de roteiro para a nossa discussão. Para a discussão também não ficar muito dispersiva. Foi por isso que eu trouxe esse pequeno texto. Então, eu pediria uma certa paciência, eu vou ler, mas espero ser breve. Então, o primeiro tópico que mantém a linha do que estava no texto anterior é uma discussão sobre as noções de ética, violência e racismo. Antes de introduzir a questão da ética, eu gostaria de lembrar que a palavra ética e a palavra moral costumam ser confundidas, mas na origem elas eram diferentes. pelo seguinte, a palavra ética se refere ao etos entendido como o caráter ou a índole de uma pessoa. E, portanto, a ética era pensada como a educação do caráter de alguém para que esse alguém fosse virtuoso. A palavra moral, a raiz dela é latina e ela vem do substantivo mos, mores, que significa costume. E, no caso, portanto, a moral está voltada menos para a formação do caráter de cada um e mais para o controle dos costumes da sociedade, para que sejam os bons costumes. Então, há uma diferença, digamos, entre a perspectiva dos gregos e a perspectiva dos romanos. Os gregos visavam criar uma pessoa virtuosa e os romanos visavam controlar socialmente as pessoas graças aos bons costumes. Então, eu aqui vou falar, vocês vão ver que eu não vou me referir à moral. Eu vou me referir sempre à ética, porque, filosoficamente, eu acho que ela é mais importante do que a questão da moral. Não que a moral não seja importante, mas eu acho que a questão ética vem primeiro. Ela é mais fundamental. Então, numa perspectiva geral, nós podemos dizer que a ética define a figura do agente ético e das suas ações e o conjunto de noções ou valores que balizam o campo de uma ação que se considere ética. O agente ético é pensado como um sujeito ético. O que significa dizer que ele é um sujeito? Significa dizer, primeiro, que ele é um ser racional, consciente, que sabe o que faz. Ser sujeito é também ser um ser livre. É aquele que decide e escolhe o que faz. E ser um sujeito é ser responsável. É responder por aquilo que faz. Então, dizer que a ética trabalha com a figura do sujeito ético, significa que a ética se refere a uma pessoa considerada racional, dotada de vontade e responsável. Essa é a pré-condição para que se possa dizer que um determinado sujeito é um sujeito ético. A ação ética é balizada pelas ideias de bom e mal, justo e injusto, virtude e vício. Isto é, por valores cujo conteúdo pode variar de uma sociedade para outra, ou na história de uma mesma sociedade, mas que propõe sempre uma diferença intrínseca entre as condutas segundo o bem, o justo e o virtuoso. Ou seja, o critério do bom e do mal, do justo e do injusto, e do virtuoso e do vicioso, é um critério que determina uma partilha quanto à natureza intrínseca de uma ação. Não é que hoje eu considero que isso é bom e amanhã eu considero que isso é mal. Se hoje eu considerar que isso é bom, é porque, intrinsecamente, isto se opõe ao que é mal. Então, o que uma sociedade pode considerar bom, mal, justo e injusto, pode variar. O que não varia nunca é que a oposição entre o bom e o mal é intrínseca. Entre o justo e o injusto é intrínseco. Entre o vicioso e o virtuoso é intrínseco. Ou seja, é a qualidade e o valor de uma ação que recebem essas designações. Assim, uma ação só será ética se for consciente, livre e responsável. E só será virtuosa se for realizada em conformidade com o bom e o justo. A ação ética só é virtuosa se for livre. E só será livre se for autônoma. Isto é, se resultar de uma decisão interior ao próprio agente. E não vier da obediência a uma ordem, a um comando ou a uma pressão externas. E é por isso que é importante a distinção entre ética e moral. Porque, na moral, não se pede que o sujeito seja autônomo. É o contrário. A sociedade estabeleceu os seus valores, definiu quais são os costumes corretos e obriga cada um dos seus membros a agir dessa maneira. Enquanto a ética pede que você seja autônomo. E que, portanto, a decisão da ação não tenha vindo de uma ordem externa. E isso coloca um problema que, para nós, é importantíssimo, que é se há ou não um conflito entre ética e moral. Porque a ética pede que você seja autônomo. Portanto, você é internamente a fonte da decisão, da ação que você realiza. E a moral pede que você obedeça aos valores da sua sociedade. Então, esse é um conflito que tem ocupado bibliotecas de filosofia para tentar resolver. Eu vou mencionar a solução que é mais conhecida. A solução mais conhecida consiste em dizer o seguinte. O sujeito ético não é fulano, deltrano ou cicrano. O sujeito ético é o ser humano tomado universalmente. Então, o que a moral diz? A moral diz que aqueles costumes corretos que vão ser praticados são aqueles costumes que um ser humano tomado na sua universalidade aceitaria como sendo éticos. Então, a ideia é que a moral afirma o seguinte. Só é moral aquela ação que não tome um outro ser humano como um meio ou como um instrumento. Mas o tome como seu fim. Toda moral que não instrumentalizar os seres humanos pode ser respeitada do ponto de vista ético. Então, a ideia é que o sujeito ético obedece a si próprio na moral porque a moral foi estabelecida pelo ser humano na sua universalidade. Essa é uma das soluções que a filosofia encontrou para o conflito entre ética e moral. Uma ação só é ética se ela realizar a natureza racional, livre, responsável do agente. E se o agente respeitar a racionalidade, a liberdade e a responsabilidade dos outros agentes. de modo que a subjetividade ética é uma intersubjetividade. A ética não é um estoque de condutas e sim uma praxis que só existe pela e na ação dos sujeitos individuais e sociais definidos por formas de sociabilidade instituídas pela ação humana em condições históricas determinadas. Por que que eu insisto nessa afirmação de que a ética não é um estoque de condutas? O que eu vou dizer aqui é do tipo do meu programa mínimo ontem. Eu vou sair batendo. Não vai ter jeito. O senso comum passou a entender por ética aquilo que nas grandes empresas da indústria fordista estava colocado no departamento de RH. Então, o DRH estabelecia um conjunto de condutas consideradas adequadas pela empresa. E passou a definir isso como sendo a ética da empresa. Então, você tem a ética da empresa, a ética dos médicos, a ética dos dentistas, a ética dos professores, a ética dos logistas. Isso não é ética. Isso é bobagem. Isso é bobagem. E comissão de ética é bobagem. É bobagem. Porque comissão de ética significa que você tem um estoque de condutas, um estoque de valores, e você vai lá e clica. Isto sim, isto não. Isto sim, isto não. Fulano não é ético, fulano é ético. Isso é sociologia funcionalista posta em ação pelas empresas capitalistas fordistas. Isso não é ética. A ética não é estoque de condutas, a ética é uma praxis. E, portanto, aquilo que se constrói coletivamente, intersubjetivamente, socialmente, historicamente. Se ela fosse um estoque de condutas, acabaria a ideia de autonomia que define o sujeito ético. Bom, depois que eu dei essa minha pancada, vocês veem por que eu preciso de um texto? Porque eu não paro, né? A ética se opõe à violência. Essa palavra vem do latim vis e significa, primeiro, tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. A violência é desnaturar. Dois, todo o ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém. A violência é coagir, constranger, torturar, brutalizar. Três, todo o ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade. Violência é violar. Quatro, todo o ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito. Cinco, consequentemente, violência é um ato de brutalidade, servícia, abuso físico, e ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e relações sociais definidas pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror. Vocês sabem do que eu estou falando. A violência se opõe à ética porque ela trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que a ética é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre e responsável, tratá-lo como se fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade, é tratá-lo não como um humano e sim como uma coisa, fazendo-lhe violência nos cinco sentidos que demos a esta palavra. É sob esse aspecto, entre outros, evidentemente, que o racismo é a violência fundada na naturalização de diferenças e na legitimação da exclusão e do extermínio dos diferentes postos como inferiores. O racismo é uma crença fundada numa hierarquia entre raças, uma doutrina baseada no direito de uma raça tida como puro ou superior de dominar as demais. E é um sistema político fundado na extrema hostilidade contra os que são postos como inferiores, levando a leis de discriminação, leis de separação ou apartamento total e legitimação da destruição física dessas pessoas, isto é, o genocídio. O racismo, portanto, é uma crença, uma doutrina e um sistema político. Ele não é apenas um modo de olhar o outro, ele é uma forma de organizar a sociedade e de organizar a política. Para entendermos o modo de funcionamento do racismo, nós precisamos recordar os sentidos da palavra representação. Essa palavra, que significa estar no lugar de um outro, possui três sentidos principais. o primeiro que se encontra na própria origem do seu uso é o sentido jurídico, isto é, o advogado que se apresenta em nome de um acusado e fala em seu nome. Ele o representa. O segundo sentido de representação é teatral, referindo-se ao ator que se apresenta no lugar da personagem e fala por ela ou como ela. E o terceiro sentido, derivado do jurídico e do teatral, é o sentido político, que se refere àquele que é escolhido para representar publicamente a vontade, os interesses e os direitos de um outro do qual recebeu o mandato para falar em seu nome. O núcleo da noção de representação é, portanto, estar no lugar de outro e falar em nome de outro. Ora, o pensamento crítico moderno mostra o que acontece com a ideia de representação nas sociedades fundadas na divisão social das classes. Ela serve para que a classe dominante de uma sociedade ofereça uma imagem dos dominados por meio da qual ela define o dominado como o seu outro e o constrói como naturalmente inferior e precisando por isso ser representado por ela. Na medida em que o outro é inferior, ele não tem competência para se apresentar a si mesmo no espaço público. Ele precisa ser apresentado por um outro e ele precisa, portanto, ser representado. Ou seja, o sentido original de representação sofre uma distorção, uma deformação quando nós entramos nas sociedades de classe. Porque nas sociedades de classe, a classe dominante vai fazer uso da representação para exercer a dominação. E é por isso a batalha sem fim pela participação. Na medida em que ela é o antídoto a esse uso que a classe dominante faz da representação. Então, dessa construção pela classe dominante resultam dois efeitos políticos. No primeiro, o outro é definido racialmente como inferior e posto como desprovido de pensamento, desprovido de voz e desprovido de vontade, precisando por isso ou que a classe dominante ocupe o lugar dele e fale em seu nome, isto é, legitime a sua exclusão do espaço público. Ou, no segundo caso, a classe dominante o considera um perigo e legitima com isso o seu extermínio. Então, o racismo opera no campo da representação com essas duas possibilidades. Ou, a possibilidade de excluir o outro falando em nome dele e agindo em nome dele ou de excluir verdadeiramente o outro pela destruição. pelo extermínio. Então, no primeiro caso, o outro é considerado inferior, alguém precisa se apresentar por ele. No segundo caso, ele é considerado um perigo e ele precisa ser exterminado. Nós sabemos também do que estamos falando. Então, no caso do Brasil, esses dois efeitos da noção de representação se encontram presentes. Entretanto, eles são ocultados da sociedade por um mito. O mito da não-violência brasileira, que permite afirmar que não há racismo no Brasil. Por isso, é necessário examinar, ainda que brevemente, essa representação imaginária que sustenta o mito da não-violência brasileira. Eu passo, então, também de uma maneira muito breve, ao mito da não-violência. Há no Brasil um mito poderoso, o da não-violência brasileira. Isto é, a imagem de um povo generoso, alegre, sensual, solidário, que desconhece o racismo, sexismo, machismo, que respeita as diferenças étnicas, religiosas e políticas, não discrimina as pessoas por suas escolhas sexuais, etc. Em suma, o grande mito que sustenta a imaginação social brasileira é o da não-violência. Nossa auto-imagem é a de um povo ordeiro e pacífico, alegre e cordial, mestiço e incapaz de discriminações étnicas, religiosas ou sociais. Acolhedor para os estrangeiros, generoso para com os carentes, orgulhoso das diferenças regionais e, evidentemente, destinado a um grande futuro. Muitos indagarão como o mito da não-violência brasileira pode persistir sob o impacto da violência real, cotidiana, conhecida de todos, que nos últimos tempos é também ampliada pela sua divulgação e difusão pelos meios de comunicação de massa. Ora, é justamente no modo de interpretação da violência que o mito encontra meios para conservar-se. O mito da não-violência permanece porque, graças a ele, admite-se a existência de fato da violência e pode-se, ao mesmo tempo, fabricar explicações para denegá-la no instante mesmo em que é admitida. Então, o mito da não-violência funciona com essa dupla face. Ele serve para eu dizer não, tem violência, sim, mas olha, essa violência é assim, 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 de tal modo que, quando eu chego, depois que eu qualifico tudo o que é essa violência, eu posso dizer de modo que, para valer, não tem violência no Brasil. Então, como é que esse procedimento opera? A mitologia da não-violência brasileira opera por meio de alguns mecanismos ideológicos que garantem a sua conservação. O primeiro mecanismo é o da exclusão. Afirma-se que a nação brasileira é não-violenta e que, se houver violência, essa é praticada por gente que não faz parte da nação, mesmo que tenha nascido e viva no Brasil. O mecanismo da exclusão produz a diferença entre um nós, brasileiros, não-violentos, e um eles, não-brasileiros, violentos. Eles não fazem parte do nós. o segundo é o da distinção. Distingue-se o essencial e o acidental. Isto é, por essência, os brasileiros não são violentos e, portanto, a violência é acidental. Um acontecimento efêmero, passageiro, como gosta de dizer a mídia, uma epidemia, um surto, localizado na superfície de um tempo e de um espaço definidos, superável e que deixa intacta a nossa essência não-violenta. Um dos mecanismos mais empregados pela mídia, depois do nós e eles, e depois da criminalização do eles, evidentemente, você criminaliza o eles e diz eles não fazem parte do nós. Mas, ao mesmo tempo, um segundo mecanismo que é usado e que isso faz parte da ideologia no país inteiro e, sobretudo, na cabeça da classe média, que é um desastre, como a gente sabe, é a ideia de que o que você tem é um surto. A palavra surto ou a palavra epidemia serve para dizer olha, é uma coisa passageira, está acontecendo, isso aí é passageiro e logo acaba. Então, a maneira de você dizer não, tem violência sim, tem, só que é passageira, porque a essência do povo brasileiro é não violenta. O terceiro mecanismo é jurídico. A violência fica circunscrita ao campo da delinquência e da criminalidade. O crime sendo definido como ataque à propriedade privada, furto, roubo, latrocínio. Esse mecanismo permite, por um lado, determinar quem são os agentes violentos, de um modo geral, os pobres e entre estes os negros e legitimar a ação da polícia contra a população pobre, os negros, as crianças de rua e os favelados. A ação policial pode ser às vezes considerada violenta, recebendo o nome de chacina ou massacre, quando, de uma só vez e sem motivo, o número de assassinados é muito elevado. No restante das vezes, porém, o assassinato policial é considerado normal e natural, uma vez que se trata de proteger nós contra eles. E eu acho que a maioria de vocês sabe de uma coisa que ficou escrita durante toda a ditadura na entrada da escola da academia de polícia na USP, estava escrito um negro andando é suspeito, correndo é culpado. Isso era o mote da escola de polícia de São Paulo. Finalmente, o último mecanismo é o da inversão do real, graças à produção de máscaras que permitem dissimular comportamentos, ideias e valores violentos como se fossem não violentos. Assim, por exemplo, o machismo é colocado como proteção à natural fragilidade feminina. Proteção que inclui a ideia de que as mulheres precisam ser protegidas de si próprias. Pois, como todos sabem, o estupro é um ato feminino de provocação e sedução. O paternalismo branco é visto como proteção para auxiliar a natural inferioridade dos negros, os quais, como todos sabem, são indolentes, preguiçosos e um tanto safados. Exemplo luminoso desse mecanismo de inversão tem sido a reação de uma parte da sociedade diante do ProUni e das cotas nas universidades públicas. De fato, eu quero contar um caso aqui. Quando começou o ProUni, mas depois, quando foram aprovadas as cotas, uma parente me telefonou. Marilene, você não sabe o que está acontecendo. Eu disse, nossa, o que foi, Maria Aparecida? Você não sabe, você não faz ideia. O governo acaba de introduzir o racismo no Brasil. Aí eu disse, não é possível, Maria Aparecida, é mesmo, é verdade. O que foi que o governo fez? Cotas para os negros na escola pública, menina? isso significa que agora eles entram, eles são inferiores, vão ser massacrados e vão criar um racismo que não existia no Brasil. Então, quando eu digo que a classe média é uma abominação, é por isso, gente. Isso é uma abominação. É uma abominação, não é uma aberração, porque aberração é quando é defeituoso. A abominação tem um sentido metafísico de uma distorção profunda da natureza de alguém. Então, é uma abominação. Bom, em resumo, não, perdão, então, de fato, muitos dizem que se trata da opressão racial contra os brancos no momento da entrada na universidade e de estímulo ao ódio contra os negros durante a permanência na universidade. Em suma, o ProUni e as cotas seriam, como disse alguém, a criação do racismo no Brasil. Em resumo, no Brasil, a violência não é percebida ali mesmo onde ela se origina, ali mesmo onde ela se define como violência propriamente dita, isto é, como toda a prática e toda a ideia que reduz um sujeito à condição de coisa, que viola interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetua relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do que isso, a sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas, porque está cega ao lugar efetivo de produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira, que em sua violência cotidiana reitera, alimenta e repete o mito da não violência. Eu vou então agora brevemente me referir ao que a gente pode apanhar como os aspectos da sociedade brasileira como uma sociedade violenta. Eu insisto muito nisso, porque nós temos a tendência, mesmo a esquerda, de considerar, eu vou falar de uma sociedade autoritária, e a nossa tendência é considerar que o autoritarismo é um fenômeno político que ocorre na esfera do aparelho de Estado com as ditaduras, e que o autoritarismo é aquilo que acontece no Estado. O que eu vou tentar desenvolver aqui com a noção de sociedade violenta é que a sociedade é autoritária, ela que é autoritária. É porque ela é autoritária que, periodicamente, ela produz uma ditadura. Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é detendo o espaço privado, portanto, dos interesses econômicos, sobre o espaço público. E tendo o centro na hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. nela, as relações sociais intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. a frase a mais comum possível sabe com quem ele está falando. É interessante, eu tenho um amigo dos Estados Unidos e ele diz que ele sempre ficou muito impressionado com essa frase, porque a frase que eles usam lá é você pensa que você é. Se o cara vem por cima de mim, você diz para ele quem você pensa que você é. E aqui é exatamente o qual dirá-lo. Você sabe o que ele está falando. Então, é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. As diferenças e as simetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando-obediência. O outro jamais é reconhecido como sujeito nem como sujeito de direitos. Jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco ou de compadrio, isto é, de cumplicidade. E entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação. enquanto a desigualdade é muito marcada, assume a forma da opressão. Há, assim, a naturalização das desigualdades econômicas e sociais, ao mesmo tempo que há a naturalização das diferenças étnicas, consideradas desigualdades raciais entre superiores e inferiores, assim como as diferenças religiosas e de gênero, bem como naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis da violência. Nós podemos resumir simplificadamente os principais traços da nossa violência social, considerando a sociedade brasileira oligárquica, autoritária, vertical e hierárquica, polarizada entre a carência e o privilégio, e com bloqueios e resistências à instituição dos direitos civis, econômicos, sociais e culturais. Nossa sociedade conheceu a cidadania através de uma figura inédita. O senhor, os escravos, o senhor cidadão. É uma coisa inédita, porque no instante em que na Revolução Francesa surge a figura do cidadão, é justamente um instante no qual é abolida, afastada a figura do senhor. É a ausência da figura do senhor, que é condição, a definição do cidadão. No Brasil, nós temos essa coisa formidável, em que a cidadania emerge na figura do senhorismo. O senhor, o senhor de escravos, é que é o cidadão. E se concebe a cidadania como um privilégio de classe, fazendo-a ser uma concessão da classe dominante às demais classes sociais, podendo ser-lhes retirada quando os dominantes assim o decidirem. Pelo mesmo motivo, no caso das camadas populares, os direitos, em lugar de aparecerem como conquistas dos movimentos sociais organizados, são sempre apresentados como concessão e outorga feitas pelo Estado, dependendo da vontade pessoal ou do arbítrio do governante. em nossa sociedade, as diferenças e as simetrias sociais e pessoais são imediatamente transformadas em desigualdades e estas em relação de hierarquia, portanto, mangue e obediência. Os indivíduos se distribuem imediatamente em superiores e inferiores, ainda que alguém superior numa relação possa tornar-se inferior em outras, dependendo dos códigos de hierarquização que regem as relações sociais e pessoais. Todas as relações tomam a forma da dependência, da tutela, da concessão, do favor. Isso significa que as pessoas não são vistas, de um lado, como sujeitos autônomos e iguais. Portanto, não são vistas como sujeitos éticos. E, de outro, são vistas como cidadãs e, portanto, como portadoras de direitos. Essa estrutura torna impossível a aparição social do sujeito ético como sujeito autônomo e do cidadão como portador político e direitos. Essa estrutura da sociedade brasileira é um corte, uma barreira, uma montanha que se ergue contra a aparição mesma de um sujeito ético e de um sujeito político como cidadão. Está na estrutura da nossa sociedade. E é exatamente isto que faz a violência ser a regra da vida social e cultural. Violência tanto maior porque invisível sobre o paternalismo e o clientelismo, considerados naturais e por vezes exaltados como qualidades positivas do caráter nacional. Na nossa sociedade, as leis sempre foram armas para preservar privilégios. Nós estamos vendo isso neste momento. As armas para preservar privilégios. o melhor instrumento para a repressão e a opressão, jamais definindo direitos e deveres concretos e compreensíveis para todos. Essa situação é claramente reconhecida pelos trabalhadores quando eles afirmam que a justiça só existe para os ricos. O poder judiciário é claramente percebido como distante, secreto, representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos da generalidade social. Para os grandes a lei é privilégio. Para as camadas populares a lei é repressão. A lei não figura o polo público do poder e da regulação dos conflitos. Ela nunca define direitos e deveres dos cidadãos porque em nosso país a tarefa da lei é a conservação de privilégios e o exercício da repressão. Por esse motivo as leis aparecem como inócuas inúteis incompreensíveis feitas para serem transgredidas e não para serem transformadas. Situação violenta que é miticamente transformada num traço positivo quando a transgressão é elogiada com a expressão o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a expressão acabada do exercício da violência do plano das leis do plano jurídico no Brasil. A lei não quer dizer nada e ela está aí para conservar privilégios para garantir repressão para se transgreditar. como é que você constitui o plano dos direitos e da cidadania numa perspectiva dessas? Os partidos políticos tendem a ser clubes privados das oligarquias locais e regionais sempre tomam a forma clientelística na qual a relação é de tutela ou de favor. Uma sociedade consequentemente na qual a esfera pública nunca chega a constituir-se como pública pois é definida sempre e imediatamente pelas exigências do espaço privado isto é dos interesses econômicos dos dominantes porque é isso o mercado. Cada vez que a mídia e alguns partidos políticos se referem ao mercado como portador da racionalidade social e da racionalidade e modernidade política nós estamos diante de uma concepção que anula qualquer possibilidade da democracia porque o mercado é o espaço dos interesses privados portanto ele é a recusa do espaço dos direitos se portanto eu deixo por conta da suposta racionalidade do mercado a definição do espaço social e do espaço político eu estou tomando uma posição na qual a democracia é impossível porque a democracia não opera com interesses a democracia opera com direitos então é uma sociedade consequentemente na qual a esfera pública nunca chega a constituir-se como pública pois é definida sempre imediatamente pelas exigências do espaço privado isto é dos interesses econômicos dos dominantes a indistinção entre o público e o privado é a estrutura do campo social e a estrutura do campo político quando se diz que é preciso fazer uma reforma política um dos elementos chaves de uma reforma política é desmantelar o caráter privado do espaço público o caráter privado do campo social e do campo político se você não os torna efetivamente campos públicos campos de direitos você não faz uma reforma política a reforma política não é mudar só o sistema partidário e o sistema eleitoral a reforma política consiste em instituir o espaço público no Brasil o campo público social e político que é isso que nós não temos porque nós vivemos numa sociedade autoritária e violenta onde os interesses privados é que determinam o que é o social e o que é o político isso a violência total é uma sociedade que por isso bloqueia a esfera pública da opinião como expressão de interesses e direitos de grupos e classes sociais diferenciados ou antagônicos esse bloqueio não é um vazio ou uma ausência não é que falta isso não falta nada esse bloqueio é um conjunto de ações determinadas que se traduzem numa maneira determinada de lidar com a esfera da opinião as mídias monopolizam a informação e o consenso é confundido com a unanimidade de sorte que a discordância é posta como ignorância ou como atraso é uma sociedade que não pode tolerar a manifestação explícita das contradições justamente porque leva as divisões e desigualdades sociais ao limite e não pode aceitá-las de volta sequer através da rotinização dos conflitos de interesse a maneira das democracias liberais pelo contrário a classe dominante exorciza o horror às contradições produzindo uma ideologia da indivisão e da união nacionais a qualquer preço por isso recusa perceber e trabalhar os conflitos e contradições sociais econômicas e políticas enquanto tais uma vez que conflitos e contradições negam a imagem mítica da boa sociedade indivisa e pacífica e ordeira contradições e conflitos não são ignorados eles recebem uma significação precisa eles são considerados sinônimos de perigo eles são chamados de crise e crise significa desordem e a eles se oferece uma única resposta a repressão policial e militar a sociedade brasileira está polarizada entre a carência absoluta das camadas populares e o privilégio absoluto das camadas dominantes e dirigentes bloqueando a instituição e a consolidação da democracia eu quero então finalizar meia página sobre a democracia como criação de direitos eu falei até aqui numa sociedade autoritária numa sociedade violenta eu proponho agora que a gente fale numa sociedade democrática e não apenas num estado democrático como se a democracia ficasse na esfera política político-institucional e não se realizasse socialmente por uma sociedade democrática de fato uma sociedade democrática quando institui algo profundo que é condição do próprio regime político ou seja quando institui direitos essa instituição é uma criação social de tal maneira que a atividade democrática realiza-se socialmente como luta social e politicamente como um contrapoder social que determina dirige controla limita e modifica a ação estatal e o poder dos governantes fundada na noção de direitos a democracia está apta a diferenciá-los de privilégios e carências um privilégio é por definição algo particular que não pode generalizar-se nem universalizar-se sem deixar de ser privilégio uma carência é uma falta também particular ou específica que desemboca numa demanda também particular ou específica não conseguindo generalizar-se nem universalizar-se um direito ao contrário de carências e privilégios não é particular e específico mas geral e universal seja porque é o mesmo e válido para todos os indivíduos grupos e classes sociais seja porque embora diferenciado como é o caso dos direitos das minorias eu vou dizer daqui a pouquinho para você porque eu não gosto da palavra minoria porque embora diferenciado é reconhecido por todos portanto ele é universal do ponto de vista do seu reconhecimento como é o caso dos chamados direitos das minorias eu vou explicar porque eu raramente uso minoria os que já me ouviram falar isso peço perdão por repetir mas eu gosto de repetir isso aqui no final do século 18 após a revolução francesa como culminância de um processo cultural que foi a ilustração um dos últimos filósofos da ilustração porque depois viria a filosofia da história um dos últimos filósofos da ilustração foi o alemão Immanuel Kant e Kant desenvolveu a ideia de que o que a revolução francesa entre as várias coisas que a revolução francesa tinha trazido com a noção de cidadania ela tinha trazido a ideia de o direito ao uso público da razão e a pergunta que o Kant fazia era o seguinte quem é que tem o direito ao uso público da razão então ele dizia tem direito ao uso público da razão os que atingiram a maioridade racional o que é a maioridade racional aqueles que receberam toda a instrução todos os conhecimentos tudo o que é necessário para o desenvolvimento pleno da razão aquilo que o homem branco adulto cristão europeu entende por civilização então atinge a maioridade aquele que incorporou todos os princípios e valores da civilização os demais estão em estado de minoridade quem são os menores quem são aqueles que ainda não podem fazer o direito ao uso da razão Kant vai dizer todos aqueles que são dependentes de outro os trabalhadores as mulheres as crianças os idosos e as raças colonizadas esse grupo dessas cinco entidades formam a minoria minoria significa aquele que ainda não alcançou a capacidade para o uso público da razão e é por isso que eu nunca uso a palavra minoria e os direitos das minorias muito além de que é uma besteira do ponto de vista demográfico chamar as mulheres ou os negros de minoria no Brasil realmente é atravessar o espelho da fantasmagoria mas conceitualmente não vamos nunca usar isso isso é um termo que nos diminui uma das práticas mais importantes da política democrática consiste justamente em propiciar ações capazes de unificar a dispersão e a particularidade das carências em interesses comuns e graças a essa generalidade dos interesses comuns fazê-las alcançar a esfera universal dos direitos e é por isso que onde eu vou e converso com os movimentos sociais e com os movimentos populares e eu digo a nossa primeira tarefa em termos de construção democrática em termos de uma revolução cultural e social é captar o que na especificidade das nossas demandas que são carências há de comum que possa se transformar em interesses comuns porque estabelecida a generalidade do interesse comum o interesse comum unificado nessa generalidade nos permite dar o passo seguinte que é o passo decisivo transformar isso num direito e portanto dar a ele a dimensão da universalidade então fazer esse percurso da dispersão das demandas para a unificação generalizadora dos interesses e destes para a universalidade dos direitos me parece um caminho fundamental no processo democrático dos movimentos sociais eu vejo assim posso estar completamente equivocado na hora do debate vocês vão me dizer se eu estou errada mas eu vejo dessa maneira então em outras palavras privilégios e carências determinam as desigualdades econômica social e política contrariando o princípio democrático da igualdade de sorte que a passagem das carências dispersas em interesse em interesse comum genérico e destes aos direitos na sua universalidade é efetivamente a luta pela igualdade avaliamos o alcance da cidadania popular quando tem força para desfazer privilégios seja porque os faz passar a interesses comuns seja porque os faz perder a legitimidade diante dos direitos e também quando tem força para fazer carências passarem a condição de interesses comuns e destes a direitos universais então a título de conclusão se a política democrática corresponde a uma sociedade democrática e se no Brasil a sociedade é violenta autoritária hierárquica vertical oligárquica machista racista marcada pelos preconceitos étnicos e de classes polarizada entre carência e privilégio só será possível dar continuidade a uma política democrática enfrentando essa estrutura social a ideia de inclusão social não é suficiente para derrubar esses preconceitos e essa polarização essa só pode ser enfrentada se o racismo e o privilégio forem enfrentados e só serão enfrentados creio eu por meio de quatro grandes ações políticas a reforma tributária que opere sobre a vergonhosa concentração da renda e faça o Estado passar da política de transferência para a de distribuição e redistribuição da renda e passar portanto de programas sociais a uma política de Estado de bem-estar a reforma social que consolide o Estado do bem-estar social como política do Estado e não apenas como programa de governo uma política de cidadania cultural que comece pela educação e alcance o conjunto das artes de maneira a desmontar o imaginário autoritário quebrando o monopólio da classe dominante sobre a esfera dos bens simbólicos e a sua difusão e conservação por meio da classe média a ação do Estado só pode ir até esse ponto o restante para a construção de uma sociedade democrática só pode ser a praxis dos movimentos sociais e populares organizados como sujeitos de sua ação isto é como autênticos representantes de suas demandas reivindicações e direitos obrigada obrigada professora agora a gente só para repetir um pouquinho porque acho que tem algumas pessoas que chegaram depois a gente montou esse diálogo primeira professora agora em seguida a gente vai passar para o professor Mário Teodoro para fazer um comentário depois a gente vai seguir uma ordem das entidades e representações nacionais e depois a gente abre para as demais pessoas presentes está certo então a gente agora vai passar para o professor Mário Teodoro oi sim a Cida está lembrando aqui além dessas as entidades nacionais que estão aqui eu vou ler aqui tá gente bom o Conselho Nacional da Juventude Representando a Juventude Negra o MNU Movimento Negro Unificado a Coordenação Nacional das Entidades Negras a Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros a ANSEABRA a Associação Nacional do Coletivo de Empresários Afros Brasileiros a Entidade Internacional dos Povos de Matriz Africana e a Associação dos Pastorais Agentes Pastorais Negros do Brasil então essas são as entidades nacionais posterior a essas falas a gente vai abrir quem quiser falar a gente vai recolher os crachados a Cida vai me ajudar para a gente manter o diálogo aqui ok nesse momento eu vou passar para o professor Mário Teodoro que vai fazer o comentário sobre a fala da professora boa noite a todas e todos boa noite professora Marilena Chaui aos outros colegas de mesa eu vou aqui tentar fazer algumas considerações em cima dessa palestra que eu reputo de maravilhosa da professora que traz para a gente aqui a oportunidade de uma reflexão maior e uma contextualização maior desse velho conhecido nosso que é o racismo e a professora coloca o racismo ela abre três perspectivas do racismo o racismo como crença como doutrina e como sistema político na verdade ela fala uma forma de organização da sociedade que eu acho que é uma primeira primeiro momento importante de contextualizar o racismo não como um problema marginal mas ao contrário como um problema estruturante da sociedade algo que estrutura algo que na verdade organiza as sociedades e o racismo ele pode estar presente de várias maneiras pegando aqui as três grandes sociedades racistas contemporâneas nós temos o racismo organizado na forma de Jim Crow nos Estados Unidos que é uma separação mas não para todo o país colocada mais para o sul dos Estados Unidos mas com uma segregação o racismo como apartheid na África do Sul que é um outro tipo de segregação e o racismo como democracia racial no Brasil que é outra forma historicamente montada de construção desse racismo e o curioso é que não sei se vocês sabem mas em 1970 no auge do apartheid e no auge da nossa democracia racial havia mais estudantes negros nas universidades da África do Sul do que estudantes negros na Universidade Brasileira para ver que a nossa democracia racial ela tinha muito mais condição de fazer o apartheid e colocar a sociedade brasileira dividida então isso acho que é uma coisa interessante em seguida lembrar ela falou de uma coisa muito interessante também que é a questão da representação na verdade as pessoas representam os negros os negros não se representam numa sociedade racista e numa sociedade como a brasileira e eu vou lembrar outro fato que seria cômico se não fosse trágico Nelson Rodrigues escreveu uma peça que se chamou Anjo Negro no final dos anos 40 começo dos anos 50 é uma peça que eu cito até como uma alegoria do Brasil porque a peça é a história de uma mulher muito branca virgínia que se casa com um homem muito negro e eles têm filhos mas eles querem filhos brancos e a cada filho mestiço que nasce eles matam esse filho porque só serviria ser filho branco é uma tragédia que parece muito com o que acontece no Brasil hoje onde 20 mil negros jovens são mortos por ano a cada 25 minutos eu falei hoje de manhã e repito agora a cada 25 minutos morre um jovem negro isso é número de país em guerra 52 mil jovens americanos morreram em Vietnã e isso cindiu a sociedade americana porque ela não aceitava que morresse em 10 anos 52 mil e nós a cada ano matamos 20 mil e isso é naturalizado pelo velho conhecido que a gente tem que é o racismo então eu queria também colocar isso como um outro ponto que a professora trouxe aqui eu queria só falar dessa coisa que é a naturalização naturalização da violência da desigualdade e quem mais sofre essa naturalização é justamente o negro e aí a professora traz pra gente de uma maneira geral a coisa da sociedade violenta e a gente novamente tem que lembrar esses 20 mil negros jovens que estão morrendo aí e que a sociedade não fala nada a sociedade não fala nada os partidos não falam nada esse partido aqui tem que começar a falar isso esse partido aqui tem que começar a falar isso e aí dessa sociedade passar por uma sociedade democrática que aí eu acho que a grande virada que a professora traz pra gente a partir de uma perspectiva pesada trazer essa luz no fim do túnel professora que é a melhor coisa que a senhora traz pra gente a sociedade que institui direitos a sociedade que organiza as lutas sociais e o contrapoder social a sociedade de iguais onde os privilégios acabam e a gente entra na esfera universal dos direitos então é isso que a gente quer ter se a gente quer uma sociedade democrática e isso que o PT sempre quis desde o começo essa sociedade tem que passar pela luta pela igualdade racial uma democracia é uma sociedade de iguais iguais em sua diversidade a diversidade não pode nunca se transformar em desigualdade como foi o caso aqui o Brasil cresceu eu estava conversando isso hoje de manhã e eu trouxe uma eu desenho muito mal viu professora mas eu trouxe aqui um dado não sei se todo mundo pode ver mas são duas linhas que são as linhas da renda de negros e brancos nos últimos anos de 2002 para frente houve um crescimento da renda de negros e brancos mas elas não se aproximam não se aproximam e só vão se aproximar quando a gente complementar as políticas universais com políticas de igualdade racial com políticas de ação afirmativa que são colocadas aí então o desafio que eu acho que se coloca parafraseando a professora é transformar a ética da questão racial que está nesse grupo aqui na moral da questão racial para o partido como um todo que se transforme na moral que esse partido passe a ter como bandeira a temática racial que essa temática racial passe de um status de problema setorial para um status de questão inaceitável porque ela é inaceitável nesse país e a professora traz isso muito bem para a gente é inaceitável que as mulheres negras no SUS sejam mais mal atendidas que as mulheres brancos tenham menos tempo com os médicos é inaceitável que as crianças na educação fundamental sejam menos estimuladas como é que a gente quer um país em que a criança já começa menos estimulada que as outras e é inaceitável essa morte a cada 25 minutos de um jovem negro portanto o que eu queria trazer aqui parafraseando e pegando a fala da professora Marilene Chaui é trazer a ideia da questão racial como primeiro uma questão o que é uma questão lá no Cautes que a gente fala questão é aquela pergunta para a qual todos os segmentos tem obrigação de se posicionar trazer isso para o PT trazer para dentro do PT para depois a gente colocar isso como uma questão nacional se tem um partido que pode fazer isso esse partido é o PT e ele está precisando disso isso só vai ser feito com a pressão desse grupo está aqui esse grupo de lideranças negras que podem muito bem trazer para o partido e colocar a questão racial como um dos pilares fundamentais da luta desse partido por uma sociedade mais justa obrigado Obrigada professor Mar vou passar para o Danilo do Conselho Nacional da Juventude representando a juventude negra Muito obrigado vou falar aqui como um militante com trajetória na juventude negra e cumprindo ainda uma tarefa de juventude que é representar a CONEM no Conselho Nacional de Juventude trajetória que eu compartilhei com outros companheiros e companheiras Nazaré também que está por aqui não sei se foi o banheiro agora companheiro Henrico e outros companheiros e companheiras que talvez não estejam aqui no momento mas que é muito importante destacar tiveram um papel fundamental para pautar o que o movimento de juventude negra tem chamado de genocídio da juventude negra no Brasil e a contribuição da professora Marina Chaui para nós talvez fique sintética se sintetize na seguinte frase na seguinte questão questão feita por um rapaz que se chamava Douglas Rodrigues por que que o senhor atirou em mim perguntou o Douglas que era morador aqui da zona norte da cidade de São Paulo após ser atingido de manhã letal por um policial que estava dentro da sua viatura essa é a tradução mais concreta da experiência do genocídio da juventude negra que eu pude que eu pude trazer aqui para a gente começar a fazer essa conversa isso se traduz nos números que o professor Mário Teodoro bem aqui expressou e que a gente tenta trazer em todos os nossos debates sobre a questão do genocídio que felizmente tem tomado de alguma maneira vamos dizer assim a cena pública pelo menos nos discursos públicos de parte inclusive dos dirigentes do PT em alguns momentos inclusive da presidenta Dilma na conferência de promoção da igualdade racial entretanto me parece que nós estamos muito caminhar não só do ponto de vista das políticas concretas nós estamos muito longe de conseguir chegar nas políticas concretas sejam elas de corte universalista sejam elas de corte no corte das ações afirmativas específicas para a população negra mas parece que nós temos que avançar numa compreensão que o Partido dos Trabalhadores ainda não tem efetivamente e que nossos governos têm muita dificuldade de ter às vezes nossos governos infelizmente eu tento dizer isso às vezes nossos governos acabam até sendo mais avançados do que o partido e algumas questões infelizmente e aí mas como a gente está falando aqui no fórum do partido parece que é muito importante levar em consideração a contribuição da professora Mariana Chauin em especial pela proposta de compatibilizar a igualdade e diferença que é disso que nós estamos falando me parece que essa é a grande questão da esquerda contemporânea e aí gente o nosso modelo não vai ser a esquerda europeia não pode ser não foi na fundação do PT e por isso o PT tem a potencialidade que ele ainda tem hoje apesar de tão de podermos fazer as críticas acabei de sair inclusive de uma reunião que a gente estava só em relação às críticas ao momento atual mas não é nem a social democracia e nem é um socialismo do século XIX e nem é o autonomismo do século XIX ou o autonomismo dos séculos anteriores mas para avançar nesses temas a gente tem que descolonizar o PT descolonizar a esquerda para de fato descolonizar o Brasil é o pensamento colonial que faz com que a gente reproduza todas as hierarquias aqui que a professora Mariana Chorri bem apresentou descolonizar o poder descolonizar o saber para que a gente descolonize o nosso ser que o racismo ele como bem disse o revolucionário Francisco Fanon ele não não distorce só aqueles que sofrem diretamente no nosso caso aqui na nossa tradução contemporânea com a desigualdade racial ele distorce a todos e todas nós e aí está a universalidade necessária para o diálogo com todos os companheiros e companheiras dependentes e negros e negras indígenas brancos asiáticos enfim e se companheiros e companheiras do PT não colocarem a tarefa de descolonizar o PT como algo fundamental para avançar efetivamente em um novo ciclo que espero que seja de mais 30 anos de conquistas para a sociedade brasileira tendo a pensar que nós vamos esgotar a experiência histórica do Partido dos Trabalhadores e eu tenho certeza que nós não vamos deixar que isso ocorra em punimento é isso obrigado Danilo agora a gente vai passar para a Ângela Gomes representando o movimento negro unificado bom obrigado não sou a única representante inclusive o representante da nacional que se encontra aqui vim a convite da Cida para e da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e é um privilégio estar aqui acho que o privilégio vai de muitas vezes primeiro porque a referência da qual a gente discute os mitos construídos no Brasil entre eles o mito da democracia racial a gente tem um outro mito o mito desse país ecológico e dois mitos que caminham e que foram construídos ou desconstruídos a partir de uma relação com esse simbólico colonizador da qual o Danilo colocou também e eu acho que essas são questões que para a gente são essenciais o Brasil praticamente se fez e eu falo isso se alimenta da matriz da tradição africana o arroz origem é glambérrima eu sou engenheira florestal ele é da região do Congo e portanto toda a sua produção e tecnologia vem desse saber africano o feijão também então o prato de comida se assenta nesse saber africano no entanto ele é tampado ou julgado todos os dias no lixo se ele não passar pelo olhar colonizador da ciência cartesiana que venera um pseudo saber colonizador e uma pseudo idolatria de que o processo civilizatório foi único e esse processo civilizatório se deu a partir da Europa então eu acho que a gente tem desafios para colocar o desafio é enfrentar essas ideologias essas ideologias construídas que sustentam o racismo e essas ideologias se coincidem nessa visão primeiro no discurso antropocêntrico que se construiu na ideia de que esse homem branco civilizado é o centro do mundo serviu ao livro de Gênesis Deus disse ao homem dominói os peixes dominói os rios uma ciência cartesiana que de uma forma ou de outra construiu no Brasil uma universidade de castas os brancos a elite branca do Brasil os descendentes eurodescendentes que tanto questionam cotas é porque se assentaram numa sociedade de castas numa sociedade de castas que carrega sobrenome Smith sobrenome Pacheco sobrenome sobrenomes que que lhes deram terra mas principalmente construiu um imaginário de dominação da qual considera todas as outras matrizes como não produtoras de um saber ao contrário então eu acho que a gente tem aqui a habilidade do racismo construído no Brasil ela não só tem o apoio da ciência como ela também hoje a gente tem um estado que se estruturou a partir de estratégias de manter esse estado das castas aí se chamou de racismo institucional de racismo ambiental mas eu reforço que são castas não são não é uma sociedade generosa e democrática é uma sociedade que se estrutura muito bem e sabe que quando ela nega as cotas é porque ela está ameaçada esse sistema de castas as castas e cotas do eurocentrismo deram privilégios no mercado quando a gente pensa que esse capitalismo que está aí é um capitalismo produzido a partir de um capital de traficantes de seres humanos que é do continente africano isso é ocultado porque isso é necessário para as castas se manterem quando a gente pensa que acho que eu já vou pelo final que a gente tenha um sistema de segurança que ele cristaliza o alvo na comunidade negra no jovem negro é porque interessa reduzir essa população que tensiona esse sistema de castas que não engole esse sistema de castas então eu acho que a gente está adiante de enfrentar a gente está adiante de enfrentar a gente tem visto que a medida em que a gente balança esse sistema que foi colocado como universal essa aprendizagem também que foi colocada como universal nesses territórios o território que foi lhes dado sem ter autorização invadiu-se um território indígena recolonizou reapropriou da terra e negou saberes então hoje a gente está inclusive num conflito que conflito é esse o conflito do epistemicídio se até agora a ciência se fez ou negando que a matriz africana tem um saber esse país só é ecológico porque carregou uma cosmovisão de mundo das tradições de matriz africana que ainda sacraliza a natureza mas isso só é visibilizado se ele passar pelo crivo da ciência cartesiana das castas então o banho que é que faz parte de um sistema de cura milenar de seis mil anos na mitologia dos orixás é um banho de descarrego se ele passar pelo crivo do mercado e passar pela linguagem das castas eurocêntricas e da ciência cartesiana ele é um banho de furor nós até quando vamos fazer uma política que ele falou que é de colonização além de ser uma política de colonização é uma política que fomenta um privilégio que atende ao mercado a ciência de mercado o modelo civilizatório que atende ao mercado faz com que o racismo o racismo seja um elemento fundamental para a gente falar que no Brasil o que existe é uma acumulação racista do capital por isso os empresários se assentam nela existe também de um outro lado um privilégio epistemológico que faz com que o território da ciência tenha uma grande contribuição para dar um eurocentrismo que ele define e ele termina naturalizando e destruindo todo o que é histórico do continente africano a África se transforma em uma ameaça internacional mas principalmente os sujeitos que carregam essa África para esse território daqui trouxeram saber trouxeram a possibilidade desse país se assentar e se a gente quer uma política de Estado é bem provável que se a gente não ouve esses atores se a gente não ouve a partir da matriz eu falo o racismo escolhe tempo ou lugar na educação na saúde em vários territórios o racismo se assenta então os negros desse país tem uma proposta de Estado tem um projeto de Estado porque em todos os Estados esse mecanismo de exclusão ele aconteceu então a gente quando pensa para construir um outro modelo ele não pode se dar a partir de considerar que a questão é do negro de forma residencial residual não somos resíduo de uma política e que somos incapazes de pensar no projeto político de Estado o paradigma cartesiano o modelo das castas a partir desse referencial que a Europa é o centro do mundo caiu o mundo inteiro até a Europa está se vendo sem saída temos ainda o privilégio de pensar num outro modelo mas ele só vai se dar se a gente reconhecer que existem outras matrizes que garantiram não só a vida dessa desse grande grupo massacrado por 500 anos como está garantindo a vida planetária né a Rio mais 20 foi isso porque que aconteceu no Brasil porque é o país de meta biodiversidade quem resguardou essa biodiversidade foram as comunidades negras acredite se quiser é possível construir um outro projeto de Estado agora se nós não formos visto como sujeito apenas como parte que vai contribuir e essa parte é pequena é bem provável que a gente construa um modelo que ele vai falir do mesmo jeito né então eu acho que a senhora traz a contribuição de um projeto do qual a gente compartilha há mais de 35 anos que o MNU fala isso que é preciso romper o mito da democracia racial é preciso pensar que racismo e a questão de classe caminham juntas e principalmente é preciso enfrentar esse Estado de guerra as castas o discurso das castas são instrumentos utilizados em momentos de guerra a guerra racial ela se estabelece em diferentes espaços é preciso combatê-la para a gente construir um modelo de Estado que seja realmente generoso humanitário e justo então muito obrigada obrigada Angela agora pela ordem só porque o microfone eu vou deixar ele para rodar então pela ordem agora é o Flávio Flávio pela coordenação nacional das entidades negras não eu vi com atenção o que a nossa companheira Marilena Chaui disse aqui para nós eu acho que ela toca em questões estruturantes das sociedades e do Estado que embasam a existência do racismo na nossa aqui em nosso país eu queria só a partir dessa fala da nossa companheira lembrar um pouco a principal estratégia em que foi fundado o movimento negro contemporâneo a partir da fundação do movimento negro unificado em 1978 o MNU nasce naquele momento combatendo o mito da democracia racial eu acho que eu sou daqueles que passado mais de 30 anos da nossa luta política no Brasil nesse movimento negro contemporâneo que tem uma visão positiva sobre o que nós fizemos nesse período nós militantes negros do Brasil conseguimos desmascarar o mito da democracia racial agora a contribuição que a companheira Marilena nos traz eu queria destacar que em 35 anos depois da criação do movimento negro unificado nós estamos agora combatendo o mito da não violência então pasmem 35 anos depois da criação do movimento negro unificado combatendo o mito da não violência então isso mostra o quão hipócrita é a sociedade brasileira e como é cruel o racismo da nossa sociedade nós distribuímos um documento recente na conferência de promoção da guardade racial onde a gente para muita gente é até assustador mas eu queria fazer uma rápida leitura da introdução desse documento o Brasil é um dos países mais violentos do mundo conhecendo números de morte por arma de fogo que superam Iraque Israel Palestina Colômbia Afeganistão Sudão e Paquistão juntos somando todos esses países o detalhe isso entre aspas está no fato de que todos esses países terem passado recentemente por guerras civis ou que envolveram confronto militares com outros países aí se o documento desse detalhe um pouco a situação vivida pela nossa juventude negra aqui no país que é o caso do extermínio que nós caracterizamos inclusive como uma questão de genocídio então acho que a sua fala Marilena mostra reforça não só a necessidade da nossa luta mas também o quão cruel é o racismo em nosso país e como a gente tem que pensar daqui pra frente o enfrentamento do racismo em nosso país eu sou daqueles que acham que nós vamos ganhar a eleição daqui na próxima eleição agora o grande problema que nós vamos enfrentar que o Mário tocou de certa forma o que será um segundo governo Dilma a partir dos nossos acúmulos dos acúmulos desses últimos dez anos eu acho que essa é a primeira constatação que eu queria fazer aqui nós na Conei nós estamos nos organizando para realizar um congresso da coordenação nacional de entidades negras a gente acha que é o momento nós realizamos um encontro nacional de entidades negras em 1991 realizamos depois em 1999 um segundo encontro de entidades negras não tem uma periodicidade como as outras organizações eu estou defendendo dentro da Conei que a gente realize agora um congresso tem que ser o ano que vem na minha visão logo após a copa onde a gente aprofunde esse debate que você está trazendo para a gente aqui Marilena para isso eu estou lendo o documento que a gente produziu em 1991 que a gente constatou um pouco isso que você fala o que é o racismo no Brasil qual o grau de organização nossa para enfrentar esse racismo em 1991 em pleno neoliberalismo logo depois da derrota nossa para o famigerado Collor que hoje faz parte da nossa base aliada em 1999 já numa outra conjuntura nós fizemos um debate muito interessante lá no Rio de Janeiro alguns companheiros que estão aqui participaram desse debate onde a gente definiu algumas estratégias já ligado ao momento que nós viríamos no seguinte que era a eleição do companheiro Lula em 2002 e estou lendo também os documentos que a gente produziu em apoio enquanto Conem de apoio ao Lula em 2002 2006 e depois na sequência porque nós publicamente resolvemos apoiar a companheira Dilma e são documentos eu acho que importantes principalmente o de julho de 2006 que nós denominamos Carta de Salvador um seminário que nós realizamos lá na Bahia muito interessante porque naquele momento a Conem era mais plural nós tínhamos dentro da Conem além de nós militantes do PT uma participação ainda interessante de companheiros do PMDB do PDT PSB PC do B e companheiros nossos que já estavam construindo o PSOL então aquela carta ela representa um arco maior de forças partidárias que atuavam dentro da Conem e o dado o que eu queria trazer aqui para esse debate era a primeira leitura que nós fazíamos do Estado brasileiro nós já dizíamos lá atrás em julho de 2006 nos documentos anteriores também a leitura que nós fazíamos do Estado brasileiro é que o Estado brasileiro era marcado pela opressão pela exclusão social pelo machismo racismo a discriminação e o preconceito contra povos e culturas em contraposição nós colocávamos a necessidade isso enquanto Conem mas baseado um pouco no acúmulo que nós também temos do combate ao racismo dentro do PT nós colocávamos como fundamental tanto na eleição do Lula em 2002 como depois na eleição de 2006 uma redefinição do papel do Estado ou seja frente a essa a existência do racismo frente a existência das desigualdades no Brasil isso também tinha a ver com o programa do PT naqueles dois momentos o Estado brasileiro precisaria ser redefinido tem um documento que é fundamental por que eu estou falando isso nós vamos ter que fazer um debate muito grande dentro do PT aí estou falando enquanto petista sobre o combate ao racismo do PT daqui para frente aí tem um documento a Matilde está aqui do meu lado não sei se a gente lembra desse documento Brasil sem racismo que eu sempre leio esse documento que ele é uma vou chamar de bíblia que eu não sou católico mas assim mas é um mas é é uma é uma referência importante esse documento noteou aquilo que nós fizemos no governo Lula nos dois governos Lula e o que nós continuamos fazendo no governo no governo Dilma tá vou ler aqui também o que a gente entendia pela relação com o Estado é uma construção que nós fizemos coletivamente aí não só como o Conem o Estado não é neutro do ponto de vista das questões raciais cabe a ele assegurar a todo brasileiro igualdade de oportunidades de tratamento e uma justa distribuição de terra do poder político e da riqueza nacional mais do que divulgar ações afirmativas olha o que nós já dizemos lá atrás mais do que divulgar ações afirmativas impõe-se a necessidade de criar condições reais que torne justas as possibilidades dos indivíduos e que transforme a democracia formal em democracia plena a igualdade formal e a igualdade autêntica esse documento foi construído lá em 2002 coletivamente pela militância do PT por isso que eu digo que ele continua sendo uma referência importante diante da leitura que a Conem faz hoje da realidade Marilena eu falei isso que eu vou dizer agora numa daquelas reuniões que a gente participa do grupo de conjuntura que existe lá na fundação e um companheiro que eu não vou dizer o nome me questionou sobre isso que eu estava falando a leitura que a Conem faz atualmente da realidade brasileira é a seguinte apesar dos nossos avanços e conquistas principalmente nos oito anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuamos vivendo um país onde as desigualdades de classes sociais regionais de gênero e geracionais ainda são imensas o Brasil continua sendo um país muito desigual o companheiro que estava lá questionou essa afirmação porque o Brasil mudou a gente concorda que o Brasil mudou mas essa ainda é a realidade do brasileiro aí eu fiz uma outra fala que foi o Brasil não sei se você estava lá o Brasil ainda é um país onde o racismo o machismo a homofobia a violência e a intolerância são hegemônicas no pensamento e nas atitudes dos brasileiros principalmente entre a elite conservadora que domina o país há mais de 500 anos a Conem continua fazendo uma leitura desse tipo apesar dos avanços que nós tivemos aí o companheiro disse o pensamento na nossa compreensão enquanto Conem é que esse setor da direita brasileira do pensamento conservador é hegemônico no país aí o companheiro que estava lá perguntou mas discordo da sua afirmação senão nós não teríamos eleito Lula em 2002 exatamente isso que eu queria dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra nós temos ganho eleições isso é uma constatação não só no âmbito federal no âmbito estadual e nos municípios mas o pensamento da sociedade brasileira é conservador e é hegemônico por isso que nós estamos fazendo essa discussão e eu acho que as informações que você nos traz são fundamentais para a gente avançar nessa estratégia internamente ao PT e também enquanto organizações do movimento negro brasileiro se a gente não tivesse a constatação e sermos apenas ufanistas sobre essa leitura que a gente faz a gente pode ganhar a próxima eleição mas teremos problemas no próximo governo da presidenta Dilma só para fechar eu acho que aqui eu não tenho falado isso fora eu já falei numa reunião de petistas que nós fizemos lá durante a conferência de promoção da igualdade racial e vou repetir aqui que também é uma reunião da maioria de militantes do partido dos trabalhadores eu fiquei muito assustado com a fala da nossa ministra Luísa Barros e também com a fala da nossa presidenta Dilma na conferência aquela pergunta que ambas fizeram a Luísa Barros fez uma pergunta para a presidenta primeiro fez para a presidenta o estado brasileiro está preparado para enfrentar o racismo aí a nossa presidenta terminou perguntando para a ministra que contou uma história e perguntou para nós que estávamos lá enquanto delegados delegadas e convidados vocês estão preparados essa fala traz uma as duas a pergunta e a fala traz uma contradição muito grande com aquilo que a gente já acumulou que é exatamente a discussão que eu estou trazendo aqui que é aquela compreensão que nós tivemos nesses processos recentes eleitorais naquilo que a gente acumulou dentro do PT da importância da redefinição ou de uma nova definição do papel do estado brasileiro diante da luta e da realidade do racismo no Brasil isso me preocupa se nós caminharmos e irmos por esse caminho tanto expresso pela ministra Luísa Barros e como também aquela pergunta que a presidenta também nos faz isso será um retrocesso daquilo que nós temos que pensar numa política de governo de uma política de estado no próximo governo da presidenta Dilma essa é uma posição ainda particular minha não estou falando enquanto com nem nesse segundo no que tem a ver com a fala da Luísa Barros também da presidenta Dilma mas me preocupou aquela fala se nós caminharmos por aí é um retrocesso diante daquilo que você nos traz aqui e diante da leitura que nós temos do racismo hoje no Brasil bem rapidamente isso ah tudo bem bom eu sou Paulino Cardoso e sou presidente da associação brasileira de pesquisadores negros é bom boa noite a todos boa noite professora são aí os bons tempos da revista desvios os socialistas aos tônulos e altos estonários eu acho que um pouco da sua fala tem uns ecos daqueles bons tempos e entrando nesse nesse eco dos bons tempos eu diria que o que a professora coloca coloca em questão é a centralidade do combate ao racismo ou melhor desculpe a centralidade do combate ao racismo como possibilidade de invenção e de vivência democrática ou seja não há possibilidade de democracia no Brasil sem que a gente consiga fazer que a gente não é eliminar é que se faça o enfrentamento eu falo de um lugar ou seja o meu o lugar onde eu falo é da universidade e esse é um aspecto interessante porque lá em 1991 viu Flavinho a minha geração puqueana com mais outros a gente fez reuniu Lélia Gonzalez Hamilton Cardoso naquela época Dulce Pereira Otaviani Milton Santos e fizemos um seminário na PUC dizendo superar a denúncia o desafio do movimento negro e por que porque nós achávamos que existiam coisas existiam questões que precisavam ser atualizadas né há um pesquisador lá afro anglo-ganense chamado que brinca com isso né ou seja que existem determinadas imagens e ideias que nós herdamos dos ocidentais que nos impede de pensar né e de ver qualquer virtude em África eu diria né pensar lá lembrando um texto de Deca né de pensar para além do estabelecido para além do já dado talvez nós também tenhamos que repensar uma parte daquilo que nós herdamos e e esse lugar é um lugar para nós extremamente ambíguo e extremamente doloroso na medida que a universidade quer dizer esse antro da classe média é e que que reproduz a supremacia branca por meio do elogio à meritocracia né é bom e é sempre bom lembrar o racismo não é parte e historicamente falando né desde o nascimento desse país o racismo as teorias ela é ele emerge nesse país a partir do debate em torno do fim da da abolição da escravidão como superar a escravidão mantendo as hierarquias sociais né oriundas delas e esse e a é a universidade é o ensino são as instituições de ensino superior que trouxeram para o Brasil as teorias sociais do século XIX e é a geração de 70 que fez que constituiu a república que tornou o racismo uma política de estado então nesse sentido quer dizer o racismo está no coração da universidade brasileira ela é em si racista e por isso ela é um dos lugares de maior resistência a qualquer política de promoção de igualdade também nos faz pensar e esse talvez seja a grande discussão aqui né é qual o papel do partido dos trabalhos dos trabalhadores nesse processo de invenção democrática e que não não tenha dúvida passa também pela avaliação desse governo dos partidos dos trabalhadores eu sou daqueles que acredito que nos anos 80 né e que combina com a constituição nós refundamos o país o país nosso que é nosso feio do jeito que ele é ele é uma invenção que nós recriamos e que nesse caso a nossa experiência democrática ela é muito recente ela tem pouco mais de 25 anos é a primeira vez em toda a história brasileira que a gente tem um período largo de experiência democrática ou seja de debate em que a sociedade civil pode interferir de algum modo na questão do Estado e de 88 para cá quer dizer nós deixamos de nos pensar como uma Europa tropical monocultural vai se pensar como um país plural multicultural e de certa forma quer dizer onde igualdade e liberdade é um projeto que nos envolve a todos é isso que justificou por exemplo e que legitimou pelo STF né não só não só a existência o reconhecimento do existência do racismo mas da legitimidade das políticas de ação afirmativa como forma de enfrentamento tudo isso são preâmbulos né para dizer assim que quando nós pensamos o partido dos trabalhadores e pensamos o seu governo nós nombramos e é impossível não reconhecer o conjunto dos avanços e nós podemos dizer que esse conjunto de avanços poderiam ser configurado ou parte desse primeiro ciclo democrático né e no caso esse primeiro decênio do governo do governo Lula Dilma como esse momento de desmontagem desses projetos neoliberais tão bem campoteneados por Fernando Henrique Cardoso mas também o do enfrentamento do básico né a universalização da escolarização quem sabe a universalização da da universidade é a o combate ao desemprego a distribuição de renda né esses são ganhos ganhos e são ganhos importantes mas de certa forma o que nós sabemos hoje isso tudo não basta isso tudo é muito pouco entre outras coisas porque nós não podemos confundir como você bem indicou né não podemos confundir cidadania com simples acesso ao consumo nós achar que trocamos o frango e o iogurte do Fernando Henrique né por celular carro e tv de led nós somos muito melhores do que eles né e que no meu entendimento portanto quer dizer que isso implica em mudança e que o partido dos trabalhadores precisa se pensar e e e talvez recuperar um pouco de suas raízes libertárias né e no meu entendimento passa em pensar assim esse modelo econômico né como bem lembrou a ou não falou agora mas ela sempre fala e coloca nas suas palavras né a Angela Gomes esse modelo econômico baseado nesse consumo baseado numa dependência do agronegócio que destrói e que negocia a destruição de de comunidades indígenas de comunidades quilombolas né ele é viável né será que nós conseguiríamos dar um padrão de consumo da essa elite brasileira para o conjunto da nossa sociedade isso é em que medida esse modelo econômico esse projeto de esse modelo econômico não nos vê e quando pensa as populações né eu vou citar a Angela de novo né nos pensa no residual né como ação e não no centro né ou seja não é um modelo econômico que nos inclua no centro e no centro da ação política governamental segundo ponto e você chama razão não é possível pensar esse governo sem pensar a reforma política né essa reforma política que saia como você bem diz né da representação né para o estímulo a participação política porque se você olha esses 10 anos de governo o que nos diferencia do ponto de vista da gestão do estado de outras formas de governos liberais do ponto de vista da participação da ativação da sociedade civil né nós sabemos que muitas coisas foram feitas diferentes consultas foram feitas que há instrumentos de oitiva mas até que ponto os movimentos sociais que participam desses espaços de controle social tem poder não de ser consultados ouvidos mas de decidir né terceiro ponto e aí é um diálogo com os movimentos sociais né começou com Collor passou por Fernando Henrique e também ficou muito presente no governo governo Lula que é a terceirização da política pública por meio dessa organização dos movimentos sociais então nós temos 20 anos em que uma parcela dos movimentos sociais sociais ao invés de fazer a agitação né essa agitação democrática ela é chamada a fazer a política pública a executar o papel que é do Estado fazê-lo e não é aquele que fiscaliza já concluindo é e esse é bom vamos lá mas e por fim e já concluindo né é preciso no meu entendimento que o Partido dos Trabalhadores quer dizer que eu contribuo com ele há 30 anos que a gente que ele reate os vínculos com os movimentos sociais não vendo como correr transmissão né mas entendendo que os movimentos sociais tem a obrigação de pedir o impossível o impossível né e desse modo nós temos um ponto chave que só assim talvez eles possam o nosso partido o Partido dos Trabalhadores possa estar em condições de oferecer uma uma alternativa a esse nova né essa nova classe trabalhadora que está surgindo e que não tem alguma identidade de classe obrigado passar para o Zé Eduardo não vai obrigado companheira Denise quero agradecer o convite da companheira Cida para que a gente pudesse estar aqui presente estou falando pela ANSEABRA Associação Nacional de Empreendedores Afro-Brasileiros cujo presidente é o companheiro João Bosco Borba ele esteve aqui no primeiro dia e não teve condições de ficar até gostaria muito ter ficado não pôde então estou nesse momento aqui assegurando a fala da ANSEABRA bom a sua fala Marilena principalmente com a noção de representação me fez clarear um pouco o meu pensamento em relação à situação que ocorreu conosco no meu estado eu acho que é importante porque serve como reflexão para o conjunto dos companheiros e companheiras que aqui estão também porque nós eu ouvi próximo ao final do ano passado numa reunião nossa dentro do partido onde alguém colocou que comemorava a questão da paridade dentro do partido 50% para mulheres 20% para negros 20% de participação das direções do partido para a juventude e essa pessoa comemorava dizendo o seguinte agora os nossos negros vão ter eu pensei os nossos negros eu pensei os nossos negros e depois o que que se traduziu nisso 15 anos de luta política nossa do movimento do partido setorial de combate ao racismo pela construção da política de promoção da igualdade racial com política de estado quando isso de fato ocorreu nós descobrimos que nós a nossa apresentação nós não tínhamos condições de permanecer na função no momento que foi para construir a participação política nós brigamos sozinhos na hora que criou a secretaria que nós passamos o orçamento para fazer política pública aí nós já não estávamos mais à frente e outras pessoas não estavam à frente em grupos que não tinha participação política nessa luta nossa dentro do partido sobre a questão da noção de representação mas a minha fala não é sobre esse fato é que bom a ANSI Abre ela foi fundada em 1997 a Associação Nacional de Empreendedores Afro-Brasileiro e o Brasil nós temos uma população superior a 50% dessa população de representatividade hoje nós temos aproximadamente 5 milhões de empreendimentos no Brasil e desses 5 milhões apenas 2,3 é considerado de afro-brasileiros ou seja em torno de 137 mil empreendimentos no Brasil são considerados de negros e negras no nosso país ou seja uma representação em relação ao percentual da população brasileira muito sem representatividade no entanto é importante falar que a colonização do nosso país ela se dá como todos nós sabemos a partir da força de trabalho principalmente da força de trabalho escravo e força de trabalho de homens e mulheres que foram objetos da construção de riquezas no nosso país e isso com o desenvolver dos anos nós percebemos que boa parte então desses empreendedores e a dificuldade dos negros terem acesso ao mundo dos negócios é que nós não temos heranças a não ser a nossa própria força de trabalho mas as indústrias as terras não é algo que na tradição brasileira da economia nós herdamos então penso que são fatores importantes no sentido também de pensar quer dizer como é que se insere na economia capitalista considerando que nós estamos na economia capitalista essa força de trabalho não sei se a pergunta seria exatamente essa mas essa é uma preocupação porque nós estamos fora da economia a não ser no consumo na condição de força de trabalho e pensando um pouco o que o companheiro Flávio colocou pensar o governo Dilma mas não somente o próximo período nós temos que nos preocupar também com os estados e os municípios onde nós estamos só reforçando a fala do companheiro Flávio porque os entes federados tem uma grande responsabilidade dentro desse processo hoje a ANSEABRA ela possui algumas representações nos estados mas a principal que nós conseguimos do qual o João Bosco faz parte ele representa é no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico que para nós também se tornou uma grande ferramenta para poder a partir dali está conversando com o Brasil está conversando com o SEBRAE Nacional está conversando com os espaços os quais estão inseridos no debate sobre a economia do nosso país então para finalizar desses 115 mil empreendimentos no nosso país de empreendimentos de afro-brasileiros nós achamos que é um grande desafio essa presença dos empresários e dos empreendedores considerando que é uma economia de mercado do qual nós vivemos nela precisamos caminhar e aí é uma contradição ao mesmo tempo que eu acredito que os negros e negras no Brasil nós por questão ideológica temos que ser de esquerda por concepção pela história política do nosso país nós também estamos inseridos na economia que nos faz pensar em como sobreviver a partir do mundo dos negócios então é uma contradição isso muito obrigado obrigado Eduardo agora a gente vai passar para Rosilene por quatro agentes pastorais negros e negras e a gente está dando uma corridinha para ver se a gente consegue pegar a professora boa noite sou do estado do Rio município de Mesquita é Baixada Fluminense o que a professora fala é assim na na vivência é é difícil né estar no estado do Rio de Janeiro falar sobre violência não está falando é vivendo a violência constante quem mora na Baixada sabe muito bem que a Baixada era uma mil maravilhas assim em termos porque tinha mão branca tinha um montão de coisa lá matadores ainda continuam só que ultimamente por causa da UPPs as coisas pioraram então falar de violência é muito complicado nessa questão porque a maioria dos índices aí deve ser 50% 60% lá do Rio né porque depois do alemão essas questões aí de dizer que não há matança é porque eles jogam lá para a Baixada e lá a contagem não aparece não os números ali não aparecem então falando da democracia nossa democracia é um pouco essa sabe lá no presídio é dentro da Baixada dentro da comunidade é o caso Aline de Belfor Roxo uma mulher que foi ter o neném e uma negligência tremenda essa mulher vem a falecer e isso é constante não é um caso Aline é um caso de todo dia toda hora e todo momento se você não conhecer alguém não tiver alguém conhecido não existe democracia não existe nada disso existe sim cada um por si essa é a realidade e aí hoje nós estamos no governo eu por exemplo estou no município de São João numa secretaria de direitos humana e igualdade racial e é um município grande onde a violência da juventude eu acho que dentro do estado do Rio é uma onde tem mais violência nesse município onde eu estou então é complicado hoje nós estamos aqui falando sobre isso que não é o primeiro momento que estamos falando e falando e falando elaborando porque nós já temos isso escrito nós já denunciamos nós estamos pedindo para o estado parar de matar porque quem mata no estado do Rio de Janeiro tem nome é Sérgio Cabral tem nome gente e tem ordem como aqui no estado de São Paulo teve um comandante que matou ó acaba com a negrada gente parou ali atirou e não é diferente na nossa comunidade então hoje não é novidade como a senhora coloca nós já sabemos como tudo isso está instalado na nossa sociedade nós sabemos que o PT sabe como tratar disso porque nós somos o PT então se nós queremos falar sobre o PT nós estamos falando de nós mesmos agora como nós podemos mudar para as coisas que nós elaboramos que nós implementamos o que nós estamos construindo é que está diferente porque nós não estamos na ponta podemos pensar que estamos lá mas não somos nós que decidimos isso porque aqui tem comandante aqui dentro tem general tem quem aqui então e para que nós estamos servindo também eu de vez em quando me pergunto para que estou servindo eu estou há mais de 25 anos na organização dos agentes pastoral negros do fórum de mulheres negras no grupo de mulheres dentro da baixada grupo de mulheres cabeça de negra e é difícil falar porque falar quando nós vivemos é muito difícil e aí e depois de tanto tempo vendo esse trabalho feito por nós de elaborar construir uma nova sociedade e como o pouco que nós podemos mudar e ajudar os governos já está mudando a postura deles porque depois do morro do alemão do batalhão ter entrado lá eu fui para dentro do vigésimo batalhão falar sobre racismo e o comandante era negro o delegado era negro da região o delegado de Nova Iguaçu era negro e eu pensei que não ia sair de lá não porque falar de racismo para dentro de um batalhão não é mole e eles dizem que não é nada disso não é nada disso e nós sabemos que já tem um trabalho sobre isso de manual e tudo para os comandos gente é isso que eu estou falando não estamos fazendo o nosso papel mas tem alguém que não não quer fazer e antigamente na minha época se chamava isso de sistema e hoje tem outros nomes obrigado desculpe passar para o G. Wilson do Movimento Negro Unificado não companheiro eu acho que a pessoa já falou em nome do Movimento Negro Unificado na descrição eu falo ok tá certo companheiro aí tinha duas companheiras ainda a gente passa para a professora em função da saída do horário de sair e a gente continua obrigado eu quero pedir desculpas mas é que eu me preparei para ser das 5h às 7h e poder fazer a outra conferência no outro extremo às 8h30 então eu queria começar é de trás para frente eu queria começar com a Rosilene Rosilene eu fui convidada eu fui convidada para participar de um curso organizado pelo Adalto Novaes para a Academia de Polícia do Rio de Janeiro o comandante que depois foi afastado por causa desse curso evidentemente o comandante chamou Adalto e disse Adalto a polícia do Rio de Janeiro é completamente esquizofrênica ela aprendeu que ela tinha que torturar e matar durante a ditadura aí veio o Leonel Brizola direitos humanos aí veio o Moreira Franco mata e tortura aí voltou o Leonel Brizola direitos humanos aí e ele disse eles não têm a menor ideia não sabem pensar mais nada estão fascinados pelo BOP evidentemente então vamos fazer um curso para eles para os cadetes sobre o que é a violência em todas as suas formas o que é a violência no Brasil etc então eu participei desse desse curso fiz uma fala muito parecida com essa que eu fiz aqui hoje mas com outros endereços e outros elementos evidentemente e no final da da minha conferência alguns dos cadetes se manifestaram dizendo que eles estavam completamente perdidos com o que eu tinha dito porque eles sabiam claramente que os negros são naturalmente criminosos e eles desfiaram para mim uma coisa aterradora aterradora e que faz parte do modo de pensar e do modo de viver de toda a região de onde eles vieram então a situação eu acho que a situação do Rio ela tem uma peculiaridade com relação ao restante do Brasil porque ela reúne um conjunto de elementos que isoladamente existem em cada estado mas juntos eles existem a minha impressão é que eles existem só no estado do Rio de Janeiro então você tem você tem a a a o poder do capital financeiro porque o capital produtivo é pequeno mas você tem o poder do capital financeiro você tem conjugado com o poder das burocracias estatais que funcionam lá conjugado com as formas de crime organizado conjugado com as 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 formas de 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 não distribuição da da renda e da riqueza e o e o disfarce disso sob a aparência do consumo e que é um consumo degradado você tem os 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 elementos de vamos dizer minimização do papel das regras na vida cotidiana né ou seja todo esse conjunto que eu disse que é vigente para o Brasil está concentrado no Rio de Janeiro então no Rio a coisa eu acho que ela é mais difícil sobretudo pelo seguinte porque é no Rio que se formula com muito mais vamos dizer com muito mais veemência e com muito mais constância a imagem do povo alegre cordial e generoso que é o carnaval o futebol o futebol a praia né quer dizer é lá que se constrói o lugar ideológico por excelência para ser trabalhado pela Rede Globo o lugar por excelência do paraíso tropical então o contraste porque o preço desse paraíso é isso tudo que você acabou de falar e muito mais não é então esse paraíso cobra todos os dias um preço gigantesco e em particular naquilo que é a maioria da população do Rio de Janeiro que é a maioria negra então o que eu acho que o PT do Rio não fez ainda eu acho que o PT do Rio fez ações pontuais nas diferentes prefeituras nos em diferentes cidades mas ele não não procurou operar em conjunto por uma percepção do estado do Rio de Janeiro como o lugar onde é formulado por excelência a ideologia da não violência e o fato portanto de que a cada passo como você tem a ideologia da não violência o que acontece com a violência efetiva são os caras que você tem que excluir que você tem que matar porque eles são uma aberração no mundo paradisíaco da não violência que é o Rio de Janeiro extermínio genocídio então está faltando mexer isso e esse instante em que o Rio é o cadinho que reúne e nele tudo que esparsamente está nos outros estados e o fato de que não eu não vou falar de aliança política porque se eu começar a falar aí não não é melhor não tem internet lá eu não eu não vou falar eu não vou falar mas para bom entendedor meia palavra basta né né eu só eu só quero dizer o seguinte eu do governador do estado não vou falar nada eu vou falar do prefeito do Rio eu lembro do prefeito do Rio no Mensalão eu lembro da atuação do prefeito do Rio no Mensalão e eu chamava ele de Patricinho não de Mauricinho mas de Patricinho o o ódio que esse homem instilava o que ele fez durante aquela CPI é uma coisa inominável inenarrável e ele é base aliada isso isso meu estômago não aguenta não é nem a cabeça a cabeça já já estourou é o estômago mesmo é a náusea porque então fica muito difícil né fica muito difícil quando você vem com propostas de análise propostas de transformação propostas libertadoras e esbarra nessas estruturas que estão preparadas para impedir isso e para reprimir isso e que são aliados supostamente aliados então é um inferno em vida é o caso o caso do Rio é um inferno em vida sabe então eu acho que a gente tinha que juntar força sabe nós todos e ver o que fazemos com isso né agora com relação a tudo que foi falado eu estou inteiramente de acordo e mais eu aprendi muito ouvindo falar eu queria fazer duas observações uma nas questões colocadas pela Ângela você sabe Ângela eu penso muito nessa questão desse processo civilizatório europeu branco cristão etc né o modelo ser o homem o proprietário privado adulto branco cristão europeu como o modelo de humanidade né e e o saber que é produzido à volta disso né eu acabei de mencionar a ilustração e como é que a ilustração produz a noção de minoridade e de minoria dos supostos dependentes né então eu tenho trabalhado muito talvez você saiba disso mas eu tenho trabalhado muito também é como a maneira pela qual toda essa violência e esse autoritarismo da sociedade brasileira se traduz no plano do saber ou no plano do conhecimento através daquilo que eu chamo a ideologia da competência que é o suposto o fato de que há pessoas que têm um suposto saber porque elas têm esse saber elas têm o direito natural ao exercício do mando e do poder então a sociedade além da divisão de classes além da divisão racial ela é sobredeterminada pela divisão entre os que supostamente sabem e mandam porque eles são competentes e os que supostamente não sabem e obedecem e executam porque eles são incompetentes então você tenta pensar a questão racial em termos da produção da incompetência e é uma coisa gigantesca é uma coisa gigantesca porque você tem o suposto competente é aquele que tem com ele a ciência a tecnologia a técnica ou seja todo esse saber acumulado pelo capitalismo e é ele que permite determinar na divisão social na divisão étnica quem sabe quem não sabe e portanto quem pode quem não pode e quem só deve obedecer então essa ideologia da competência é uma coisa que atravessa o Brasil inteiro e por isso eu queria dizer que menos que a questão da meritocracia no caso da classe média é o modo como a classe média interioriza a ideologia da competência e como ela procura através de um conjunto de signos e particularmente o diploma o diploma universitário ela procura se colocar lá onde ela possa mandar então é esse lugar ideológico da competência pelo qual ela produz a figura dos incompetentes sociais dos incompetentes políticos nós petistas passamos a vida sendo considerados os incompetentes os incompetentes políticos os incompetentes sociais qual é a imagem que bom agora vou falar tem internet aí paciência qual é a imagem que o PSDB oferece a nação como é que eles se autodefinem eles são os políticos modernos racionais competentes e responsáveis então essa imagem é essa imagem que eles têm de que eles são os portadores do saber do saber científico do saber tecnológico e da intervenção racional moderna e responsável e isso pega a classe média de jeito porque está no coração dela isso então eu acho que a gente devia também mexer com ao falar na questão do saber o modo como é produzida a incompetência a nossa incompetência e concordo inteiramente com 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 o Paulinho de que é uma universidade racista mas não há dúvida que ela é racista porque ela opera com esse saber que enquanto tal é racista e quando Flavinho eu concordo inteiramente com você não discordo que o Brasil mudou muito não discordo que tirar 40 milhões de pessoas da linha de miséria e garantir 3 refeições por dia moradia e escola para as crianças é uma revolução nesse país não há a menor dúvida isso não quer dizer que esse não é um país de uma desigualdade fora do comum de uma partição entre a carência e o privilégio fora do comum há nesse país 129 oligopólios se você juntar quem são vai dar o que olha vamos falar assim folgado folgado dá o que dá umas 5 mil pessoas se você quiser vamos dá umas 10 mil e tem o resto e tem o resto e é isto aí é nisto aí que eu acho que a gente tem que entrar a reforma tributária na minha opinião faz isso e a reforma política na minha opinião faz isso nós não vamos demolir mas nós vamos entrar ali e vamos fazer um bom estrago e eu peço desculpas de ter que ir embora porque eu queria aprender mais eu aprendi muito hoje aqui professora em nome da Secretaria Nacional a gente queria agradecer de ter aceito o convite de poder compartilhar com a gente esse momento e a gente gostaria de esse livro organizado pela Matilde Ribeiro obrigada obrigada senhora o professor Mário Teodoro vai continuar e a gente vai continuar com as inscrições está certo? tá a próxima eu prometo que na próxima vez eu não vou assumir dois compromissos num dia só eu estou sentindo a minha agenda ultimamente mas um dia por hora está sendo uma loucura seguindo a inscrição das entidades a próxima Isabel Isabel Cristine das entidades nacionais dos povos de matriz africana está certo? mudou então a gente tem que ir antes era entidade de matriz africana agora entidade nacional de povos de matriz africana bom hoje pela manhã primeiro vamos já boa noite as companheiras os companheiros e a gente elaborou eu coloquei uma série de pontos aqui que está incomodando e preocupante e um deles vem de encontro a questão do estado laico dentro da questão da intolerância religiosa assegurado pela constituição o direito de ir e vir de ter liberdade da prática do seu exercício religioso um direito que não está assegurado para os povos de comunidades de tradicionais de matriz africana e cada vez mais nós estamos sofrendo com essa intolerância religiosa que desrespeita as nossas casas desrespeita aquilo que nos é sagrado no nosso dia a dia além dessa questão da intolerância religiosa que podemos avançar em vários pontos que os outros tempos religiosos têm o direito a sua terra as suas áreas para edificação e construção dos seus espaços religiosos nós povos de comunidades tradicionais de terreiro podemos até estar previsto dentro do plano nacional para esses povos mas na prática e nos exercícios nós temos dificuldade de assegurar isso nas prefeituras e assim também com o governo do nosso estado outras particularidades vem de encontro às mulheres negras que temos recortes específicos em alguns aspectos e eu gostaria não sei se a secretária de mulheres do PT que estava aqui ontem na reunião apresentou uma série de encaminhamentos e nós precisamos dialogar fazer um debate de uma política transversal dentro do partido em relação a que são nossas temáticas mulheres juventude movimento LGBT e todos os outros segmentos e a minha maior preocupação neste momento qual a responsabilidade do PT com todas essas nossas discussões e principalmente com o movimento negro eu acho que o PT tem que fazer uma avaliação profunda e séria dos nossos debates e que são pautas necessárias e debates que nos movimentaram e nos conduziram durante todos esses anos eu não acredito que houve um pede no partido dos trabalhadores porque nesse debate que nós deveríamos estar discutindo parte das nossas dificuldades de diálogo com o partido e não vamos avançar em 2014 se não começarmos a direcionar essa responsabilidade ao partido dos trabalhadores eu acho que cabe esse olhar eu acho que o momento e essa reflexão não pode sumir das nossas pautas eu acho que um debate como a intolerância religiosa jamais poderia deixar de ser pautado dentro do partido dos trabalhadores assim como outros debates quanto o extermínio da juventude negra é um debate que ele vem de encontro às nossas necessidades e às nossas realidades do dia a dia eu gostaria de fazer essa fala especificamente dentro de um debate de uma plenária do pede mas não vai me faltar oportunidade agora no congresso aonde eu quero chamar essa responsabilidade ao partido o que queremos e qual foi as nossas construções seria um ato de inverdade de mentira dizer que não avançamos mas as políticas se renovam as pautas chegam e são vencidas através dos seus debates e das suas dinâmicas e novas surgem aparecem e com esse ressurgimento nasce também a necessidade do debate e acho que nós quanto petistas não podemos ficar calados nesse momento obrigada obrigada Isabel agora a gente já está seguindo as inscrições vou passar para a Sandra Mariana obrigada Denise eu sou de São Paulo sou secretária-geral do diretório da Vila Mariana Mário ontem eu participei do grupo que estava falando sobre segurança pública pena que a Marilena não estava aqui e um pouco não fugiu do debate que nós tivemos lá na construção que a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo está construindo um plano municipal de promoção da igualdade racial onde nós discutíamos que a segurança pública ela tem mais verba do que as outras políticas e aí é aquele negócio você não sabe tudo né então eu estava olhando lá e até anotei aqui bastante nós temos o Pronace que nós estamos já no segundo plano e tudo com uma verba em 94 que era de 19 milhões e hoje são de 6 bilhões que são transferidos para os estados e municípios e aí eu vou passar aqui rapidamente tudo e aí foi falado o seguinte os maiores estados Rio e São Paulo porém onde vão esses gastos não há monitoramento né e nós quando falamos da questão do genocídio eu vou dar uma pular aqui do genocídio da juventude o companheiro Guaraci ele fez ele é da polícia um policial e tudo dentro do PT e tudo então ele faz diversas argumentações e ele fala o seguinte a polícia mata mas não é só a polícia que mata aí ele fala o seguinte um pouco assim que você tem as mortes entre os traficantes você tem as mortes até ele eu estava falando com o Danilo que é assim ele conta são três coisas o sujeito vai para o bar bebe ele vira um macaco porque o macaco faz macaquice se brinca de repente ele é um leão ele está tomando a pinga e ele vai se transformando e depois ele mata e esses homicídios ele fala esses homicídios não entram na estatística então diversas coisas que foi falando ontem e que também é o seguinte nós temos um plano de segurança pública no governo federal só lembrar que no governo na eleição da Dilma ele ficou escamoteado assim como foi a questão do aborto mas nós temos isso significa o que? nós temos políticas nós temos financiamento mas nós não temos uma coisa principal que é a mudança dessa polícia e quando nós falamos sobre a desmilitarização da PM o que que é isso? qual é a proposta que nós temos? é mudar a cor do uniforme? aí foi feito toda uma explanação viu Danilo? por que que a polícia é azul? por que que era sabe uma coisa assim foi uma viagem para mim é tremenda né queria que você falasse isso e aí hoje eu estive lá no desenvolvimento e no desenvolvimento aí colocava o seguinte até nós escutamos o suplici falando da renda básica você deve saber muito bem do desenvolvimento a questão da igualdade e equidade que são as políticas sociais né o que nós aí fala todos os avanços aquilo que nós falamos aqui nós não podemos negar que nós tivemos avanço em relação às políticas de eles falam de desenvolvimento racial que as cotas o combate à extrema pobreza focalizando que a extrema pobreza que está é a população negra mas a Bolsa Família né que é um exemplo não podemos negar mas que algumas coisas não caminha não caminha por que falta o que que eles falam falta a questão da informa tem a questão da informalidade o questão do retorno dessas políticas públicas né ou políticas sociais que eles falam eles não citam políticas públicas queria entender um pouco isso é que como eu saí né vim pra cá que o suplicito tomou conta né do final e tudo e aí nós tivemos que vim pra cá aí eu queria um pouco que você me esclarecesse o que é isso nós discutimos políticas públicas por que que há discussão das políticas sociais políticas sociais é a mesma coisa que no meu entendimento não é né e eles citam muito isso as políticas sociais políticas sociais o tempo todo e não entra na questão das políticas públicas Obrigada Sandra passar por Lino Boa noite eu só gostaria que você bem pontual breve eu gostaria só de chamar atenção pra um ponto que é pouco evidenciado aqui nesse espaço de debate de discussão que é chamar atenção pra uma parte considerável da população negra LGBT que foi citada pela nossa companheira mas dentre esse próprio movimento LGBT onde dentre essas letras ou aquela que tem menos visibilidade e legitimidade dentro desse movimento que são as travestis e transexuais negras né que vivem na periferia em sua maioria na periferia e são constantemente marginalizadas e essa parte da população que é esquecida e ocultada até mesmo até mesmo por nós e aqui nesse espaço de debate e discussão de políticas públicas e de ações efetivas concretas essa população não é nem citada né nós sabemos que há movimentos gays negros pelas mulheres negras mas as travestis e transexuais negras são constantemente marginalizadas violentadas eu moro em Santo André faço parte de um coletivo de travestis de Santo André onde atualmente a polícia militar tem tido feito ações extremamente violentas agressivas em relação às travestis e transexuais né onde muitas delas apanham onde elas não tem nem onde morar onde elas não são aceitas porque elas já não são aceitas né as que vivem em periferia marginalizadas elas já não são aceitas dentro de casa elas já tem dificuldade para o acesso à escola elas já tem dificuldade não são aceitas no mercado de trabalho então qual é o único espaço que acolhe essas travestis é a rua se é que se pode dizer que essas travestis são acolhidas né e a gente vê que é aqui onde é é o espaço onde isso também poderia surgir a gente a gente não coloca claro que nós temos demandas e necessidades específicas dentro de cada movimento mas onde apesar das necessidades específicas desses movimentos nós podemos encontrar pontos de intersecção e onde nós possamos nos fazer mais fortes né onde nós podemos unir nossas forças e pensar como a Marilena falou né nos pontos de interesse comum das nossas lutas né então eu só gostaria que a gente pudesse pensar junto nessas formas de ação e trazer legitimidade também para essa parte da população negra obrigada Silvia boa tarde a todas e todos primeiro eu queria que a gente fizesse boa noite uma reflexão gente parece que boa parte da população branca que estava aqui só veio para ouvir a Marilena Chaui e se os negros não eu disse boa parte e se os brancos do partido dos trabalhadores que são a maioria no poder que manda e desmanda não vão nos ouvir se a gente tiver grande companheira que colocou a gente mas se a gente tiver que todo momento para que os brancos ouçam qual é a nossa pauta e possam colar junto na defesa que a gente tem que trazer um grande nome da academia vai ficar difícil vai ficar difícil porque lá na disputa pela garantia de espaço nós não vamos ter a Marilena Chaui e eu que quando comecei a ouvir a companheira estava até pensando aqui nessa questão da violência e a gente acaba até promovendo a violência quando vamos nos defender eu ia deixar minhas adagas na relação com os companheiros brancos e racistas os que são brancos e racistas do partido dos trabalhadores mas eu estou começando a achar que não dá para a gente guardar as adagas por enquanto não não dá para guardar as adagas por duas colocações a primeira como é que está se dando a questão das cotas internas no nosso partido então nós temos 20% no geral no Brasil e em São Paulo nós temos 14% eu não sei quem fez essa conta mas para o próximo congresso a gente discute e o que que acontece o que que está as cotas que a ideia é inclusão é mínimo está servindo para segregar são 10 vagas nós vamos colocar dois neguin no caso das mulheres duas mulheres negras e o resto todas as mulheres brancas e as mulheres negras não participam da discussão da inclusão de quem são as mulheres brancas que vão estar nos espaços diretório executivo ou qualquer outro e aqui em São Paulo por exemplo as mulheres brancas achavam que podiam ter o poder de vetar nome X e nome Y em especial se o nome X dialogasse com ela no sentido que necessário se faz que na representação feminina tenha 50% de mulheres negras porque é isso que somos na sociedade eu estava fazendo uma conta aqui e o diretório nacional vai ter 16 negros são 20% é 81% eu ainda estou sabendo fazer como nós precisamos saber quem é esses neguinhos essas neguinhas que vão estar lá porque eles vão ter a responsabilidade de nos representar na instância de decisão nacional eu não sei se vai ter esse espaço mas quem é do Rio que está colando quem é do Espírito Santo quem são os negros que vão estar nos representando lá para a gente traçar junto qual é a nossa ação e esquecendo nos diretórios e nas executivas se somos da CNB da mensagem do movimento PT internamente somos preto e como pretos é que a gente tem que se comportar nas instâncias de decisão do partido dos trabalhadores a Marilena falou a questão da representação eu trabalho com meninos autores de ato infracional e trabalho na educação no ensino fundamental também e eu queria até os acadêmicos que ainda estão aqui o Clark Kent da Nino está aparecendo o Clark Kent com esse óculos aí esses meninos como é que a gente fica na questão da identificação eu pensando no meus meninos lá num bairro chamado Salgado Filho quem é de Ribeirão Preto que é a periferia que quando a gente estabelece que há alguém nos representando mas se eu não tenho identificação eu não me identifico os meus representantes todos os meus diretores são negros todos os são brancos desculpa todos os nossos ministros exceção do ministro da ministra que está difícil mas aqui a gente pode dizer da Luísa Bairros é negra todo o restante é branco nós não podemos deixar de falar aqui que nós ficamos oito anos no governo e o ministério da educação não fez cotas foi fazer agora há um ano então assim a gente precisa delinear quem são os brancos que colam com a gente Tony diz que cola né Tony quem são quem são os brancos que colam com a gente e queria pedir assim gente não há neutralidade na ação educativa assim como não há neutralidade na ação política e aí quando a gente a gente tem ouvido precisa implantar a lei 10.639 precisa implantar a lei 10.639 nós não precisamos implantar a lei 10.639 nós precisamos implantar a constituição e a lei de diretriz e bases da educação quem trabalha quem trabalha quem trabalha com menino sabe a angústia que é ver uma sala com 40 meninos dos quais esses meninos na periferia 80% são negros e que estão no oitavo ano ou no nono ano e não conseguem entender um texto de nove linhas e esses meninos são os meninos negros como é que eu vou discutir o resgate da cidadania como é que de alguém que nem é cidadão ainda então assim qual é o processo e qual é o projeto negro para efetivamente a gente incluir essa questão educacional nós aqui quem tem curso superior ou não tem curso superior quem está no usado da vida somos privilegiados por a gente conseguir pelo menos entender a maioria dos nossos não estão na situação em que a gente está de conseguir acessar a universidade de conseguir acessar uma posição política eu eu tive a como o Clark Kent não pôde ser candidato sobrou para mim ser candidata do desse grupo negro em Ribeirão Preto e eu e eu sou a primeira suplente lá de da minha cidade não há solidariedade entre os nossos não há solidariedade quando a questão é acesso a negros e negras então a minha a minha a meu combinado com vocês é que a gente aproveite esse momento para traçar um pacto de fidelidade às questões negras dentro desse novo diretório dentro do diretório estadual dentro dos diretórios municipais quando a companheira falou não consegui discutir o PED a gente percebeu isso em Ribeirão Preto que aí a gente fez aí agora nós somos rebelde mas nós somos rebelde fiéis tá nós lançamos eu quem não me conhece eu sou da corrente CNB nós lançamos uma chapa CNB preta em Ribeirão Preto para ter ideia o tesoureiro queria empugnar a nossa chapa porque não tinha 20% de branco as pessoas não conseguem nem interpretar as pessoas não conseguem a chapa a nossa chapa fez três vagas em dez vagas a disputa na executiva o que eu estou dizendo é que se a gente estiver junto a gente enfia a daga em quem não quer que a gente suba mas se a gente ficar separadinho porque eu sou do mandatinho do fulaninho o outro é do fulaninho a correntinha X não gosto da nega porque a nega usa turbante não gosto da nega porque a nega comeu meu marido não gosto do negro porque o negro então assim gente precisa estar junto e misturado é a única questão que eu estou pedindo e que se quem for falar que diga se é representante São Paulo o representante do diretório vai ser o companheiro Flávio para a gente conseguir começar a construir obrigada não fica com menos outro não obrigada companheira Silvia gente vamos aproveitar um pouquinho o Mário e vamos tentar esse objetivo para a gente agilizar então eu sou Lúcima Martins sou do Distrito Federal estou participando do curso de especialização da Fundação PCU Abrão e uma das questões que foram colocadas aqui é uma das questões que a gente estava fazendo a discussão lá no curso que eu vou dar só um exemplo no grupo que eu estou são 32 pessoas e apenas eu e o Edgar somos negros foi um processo de seleção não sei se todo mundo sabe do partido que culminou com a seleção de 800 petistas para fazer o curso e de fato a gente sente a necessidade de que se tenha mesmo a política de copa até em uma situação como essa para que a gente possa ter uma maior representação de negros a questão que eu me escrevi para falar foi sobre a necessidade da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo acompanhar o processo de cumprimento do percentual de negros na composição das instâncias do Partido de Trabalhadores eu vivenciei uma situação antes de vir para cá que foi o seguinte decidi como militante político de uma vez por toda participar efetivamente de todo o processo do PED agora então tudo desde o início até eu tirar a última cédula eu participei e agora o que eu estou observando lá na cidade me põe aí nos 20% que eu sou negro porque o meu tataravó era negro não pode para minha irmã porque o meu sutil não sei das quantas é negro então está uma palhaçada uma coisa assim afrontosa porque não foi para isso que a gente fez essa discussão de determinar e de definir um percentual é para mudar a coloração e a condição de poder do nosso partido e o que está acontecendo pelo menos o que eu vivenciei inclusive um deputado que depois eu chamei a atenção eu falei deputado a questão é séria eu sei que o senhor quis fazer uma brincadeirinha mas a questão não passa por aí então eu eu defendo sugiro que a secretaria nacional de combate ao racismo acompanhe o processo de formação como a situação já aconteceu que o prazo para entregar os nomes já passou agora fiscalize porque dá tempo inclusive da gente impor que o percentual seja verificado era isso obrigado Lucimar ó gente só tem tem mais quatro pessoas escritas que agora é o geilson depois o rui depois a fátima cleide e por último eu vamos ser objetivos a gente utilizar boa noite a todos a todos olha só quando me cederam o microfone eu falei que eu estava contemplado quando falar em nome das nacionais porque a Angela já tinha falado eu acho que não é correto falar duas pessoas pela mesma entidade eu agora quero falar enquanto geilson outros pereira filiado ao partido dos trabalhadores um dos fundadores no rio de janeiro olha só no rio de janeiro vou começar pelo ped o voto lá valeu de cem reais a mil reais a mil reais quem não tinha isso e mesmo assim a minha chapa conseguiu três na executiva no estado e no município nós votamos também três hoje é a posse do rio eu não sei quem vai ser a mulher da minha chapa os homens já sei que é negro é Jorge Florencio de São João e o outro menino que já é da executiva que é de Caxias e a mulher deve ser de São João se for se for de Mesquita é Arroz Torquato se for de Mesquita é Arroz Torquato pelo acordo político se for de Mesquita então companheiros foi muito perverso o PED nós temos que ver como nós vamos fazer daqui pra frente agora eu aquela minha revolta é porque é a quinta vez que eu me sinto discriminado em coisas do partido quando as pessoas tem as nacionais das entidades negras e as pessoas é convidado outras para representar não chama representação chama outros quem ele acha que deve e acha que ele chama representação ponto no Rio de Janeiro teve uma coisa muito grave na conferência estadual da racial o nosso coordenador é da minha entidade o o o o o o o o ele não estava no momento houve uma coisa grave ele veio quando chegou que ele estava em outra reunião ele não estava fora ele não estava ausente estava em outra reunião que também estava tirando delegados e lá também teve problemas ele tinha que estar lá mesmo ele era lá no momento mas quando ele chegou ele soube ele tinha que parar a atividade chamar a região atingida e conversar para não ter problemas vou dizer para vocês sem medo de ser feliz nós seguramos até o dia 24 agora o pau vai cantar no estado do rio de janeiro primeiro esse companheiro eu travei ele em vários momentos porque ele estava fazendo campanha velada para o cabral para o pesão aproveitando a questão racial andando em município pedindo voto pesão já tinha problema isso aonde eu estava ele não falava fala aí camarada ele não falava e houve pedido de uma pessoa do PCdoB uma representação do PCdoB estadual que é a direção do PCdoB fora a baixada e ele se omitiu em parar e discutir e perguntar porque era uma reunião de 13 municípios era 60% do da o município representa 60% eleitoral não 49% é a segunda região depois depois de São Gonçalo é confrita eleitoral e ele não chamou não chamou e pediu para conversar até agora não fez e tinha pessoas do PT ele teria que chamar a racial do PT racial do PT vem aqui por que vocês fizeram isso e não fez isso foi discriminação dentro da questão racial então foi por isso que eu falei aquilo agora está difícil no Rio de Janeiro a senhora ali ela falou certo a Rosi falou que tem Danon tem Mesquita tem vários lugares que está sendo assassinado toda hora e é negro e a questão racial no Rio de Janeiro não se reúne não se reúne se reuniu para fazer a eleição depois da eleição nunca mais chamou nada e como faz eu acho que a nacional tem que chamar os estados dizer como é que é isso vai parar é só a eleição entendeu então eu acho por isso que eu falei aquilo que eu quero que as pessoas sejam respeitadas eu achei um desrespeito um racismo institucional quando não respeita as direções das entidades obrigado companheiro Gilson passar para o Rui Leandro depois tem a Fátima Cleide e eu me inscrevi também Boa noite a todos e a todas eu vou ser bem rápido eu acho que queria ressaltar que é verdade que o Brasil mudou é só que a gente para por aí e não consegue discutir um pouco mais eu acho que a gente tem até o Mário de olhar para aquilo que tu mostrou ali aquela figurinha né que a gente sabe dos índices né diminuição dos índices de vulnerabilidade mas a gente sabe também né que diminui para os não brancos e para os negros às vezes até aumenta né então assim aquela essas linhas se comparar as duas a população não branca e a negra elas nunca se encontram né elas geralmente descem mas descem paralelos ou então é o contrário eu acho que é isso que a gente tem que poder discutir um pouco melhor né então aquilo que a gente chamava como ele falou que nos anos 70 chamava o sistema hoje a gente chama de intervenção legal né que é o governo que é o estado matando ou então racia institucional né porque falando um pouco de onde eu venho né que é da saúde é ninguém ninguém hoje né na unidade de base de saúde qualquer posto de saúde ninguém é discrimina ninguém xinga ninguém chama ninguém de negro mas tu pegar os indicadores todos os indicadores de saúde desagregar os dados aí a gente vai ver onde é que está o racismo institucional e onde é que está a diferenciação então acho que a gente precisa poder também informar ou comunicar melhor esses dados né assim aquilo que tu está trazendo na verdade voltando para a história da juventude negra né dessa juventude que morre hoje pegar 70% da juventude negra né de 15 e 29 anos mais um dado daqui que está falando então da mortalidade da morte da juventude hoje 70% é negra né e aí a gente entra para tuberculose pega os dados epidemiológicos qualquer a questão da mortalidade da mulher da mulher na matéria materna né a questão das consultas pré-natais que as mulheres negras têm número menor enfim por várias questões eu acho que a gente precisa então de alguma forma discutir essa coisa que é o tal de universalismo né porque o que é todos esses dados se escondem atrás do universalismo então as políticas universais hoje principalmente na saúde né o movimento sanitarista fala muito nessa questão do SUS universalismo exatamente para esconder né essa desagregação desses dados porque é como se fosse para todos mas é para todos não a gente só vê isso que não é para todos né quando a gente consegue desagregar os dados então acho que é importante a gente discutir né essa o conceito universalismo e para quem ele serve nesse momento obrigada Rui agora Fátima Cleide depois eu bom tentar falar rapidinho aqui até porque a minha fala ela vai muito em conto com o que a companheira estava colocando quando eu cheguei porque eu tive que levar a professora Marilena até o táxi né e eu queria aqui lembrar na questão do mito da violência né a invisibilidade que tem sobre a questão LGBT só para fazer um recorte aqui certo eu fui relatora do PLC 122 no Senado Federal de março de 2007 até fevereiro janeiro de 2011 este projeto não saiu da Comissão de Direitos Humanos boa parte desse tempo presidida pelo nosso companheiro senador Paulo Paim não preciso falar muito né e nós enfrentamos grande resistência muito grande resistência e algumas pessoas diziam que a resistência vinha por parte do movimento negro por conta de que nós com a lei da homofobia a lei que busca penalizar a homofobia do Brasil alterávamos a lei do racismo e a gente infelizmente eu achei ótimo o que ela estava colocando aqui porque eu acho que o lugar de a gente começar essa discussão é aqui dentro mesmo porque não há não há no Brasil ainda pesquisas há uma pesquisa da Fundação PCU Abramo recente sobre a questão LGBT mas é preciso que nós nos aprofundemos ainda mais para conhecer essa realidade a realidade de que a criança na escola começa a ser discriminada aos 5, 6 anos de idade e ela é expulsa da escola depois é expulsa da família e é morta na marginalidade em busca da sobrevivência em busca da sobrevivência e quem é essa criança que é morta na adolescência são jovens negros e negras pobres de periferia muitas vezes sofrem bullying por conta da orientação sexual que ainda sequer tem uma uma apreensão pessoal individual do que de qual vai ser essa orientação a maioria delas que sobrevive ao bullying é morta nas ruas principalmente quando ela tem uma identidade de gênero que a gente chama travesti e transexual nós não temos conhecimento dessa realidade então a gente fala da mortalidade dos jovens negros mas a gente não faz esse recorte e eu gostaria de deixar aqui essa provocação que a gente fizesse esse recorte também principalmente para os nossos companheiros e companheiras que estão na academia e que a gente também se somasse a essa luta porque se a luta pela discriminação racial com relação à população negra ela já é difícil muito mais é difícil a luta da questão racial com relação e étnica com relação aos indígenas eu Donizete a Santiago que somos da Amazônia conhecemos muito bem isto e muito mais difícil ainda é com relação à população LGBT neste país que é invisibilizada e que sofre violência todos os dias e que é também parte da população negra certo então eu gostaria de falar outras coisas também porque eu acho que se a gente tem uma hoje uma luta que é mais forte que aparece na questão da promoção da igualdade racial com relação à população negra a gente também tem uma outra eu não sei se é nos responsabilizarmos por isso mas também com relação à questão indígena porque a população indígena desse país que é originária sofre uma violência muito grande dos estados do poder público e que também é invisível nós nos relacionamos enquanto nação com 180 outras nações na verdade se não me engano são 180 nós temos também um número muito parecido com 180 de populações de nações indígenas dentro do Brasil e que nós não nos relacionamos com ela a partir da dificuldade que a gente tem de reconhecer como nação como povo que tem uma língua própria nós falamos todas as outras línguas para nos relacionarmos com os povos de outras nações das Nações Unidas mas nós não nos relacionamos internamente com esse povo então quando eu falo de promoção de igualdade racial com todas as dificuldades que nós já temos que nós ainda temos com relação ao povo negro eu queria também fazer essa provocação aqui de que a gente também buscasse estudar e ajudar a população indígena desse país que é massacrada diuturnamente por conta das reservas que são invadidas as poucas que tem da população desaldeada da população que não consegue se relacionar porque não fala o português e aí a gente volta para a discussão da colonização nós também temos isso internamente dentro do Brasil portanto eu estou aqui só colocando provocações principalmente para quem está na academia e para quem está trabalhando seja no movimento social seja no governo ou no partido onde eu me enquadro também dentro da fundação PCO Abramo agora com essa responsabilidade também aqui está substituindo uma grande figura que é a figura do companheiro Flávio Jorge que não está na direção e eu digo que estou substituindo porque entrei depois dele mas para que a gente possa também perceber essas outras invisibilidades que tem fruto do processo de colonização desse país e se a gente já deu um passo adiante eu acho que a gente tem que estender a mão também para aqueles que estão atrás da gente e são muitos e são muitos e muita luta a gente tem que travar internamente dentro do partido internamente dentro do governo para que a gente possa fazer cair o véu da invisibilidade dessas questões só para concluir para não ter que falar de novo eu queria convidar a todos vocês para amanhã de manhã a gente tem uma tem duas mesas que vai tratar da situação vai apresentar os estudos que nós estamos fazendo na fundação PCU Abramo sobre a a a a situação de cada estado da federação e nesse estudo nós estamos fazendo um diagnóstico de todas as situações sejam elas econômicas sociais culturais e tem sido muito difícil porque se a unidade a união após dez anos de governo democrático e popular ainda não tem dados concretos sobre a população negra imagina os estados então seria muito interessante que a gente se distribuísse nessas duas mesas amanhã para acompanhar os estudos e colaborar também com aquilo que ainda não foi possível levantar certo pelas pessoas que estão organizando esses estudos e convidar vocês também para a mesa de encerramento amanhã do fórum da FPA ideias para o Brasil que acontecerá ao meio dia com a fala com a participação do nosso companheiro Marco Aurélio Garcia que também tratará da tese para o quinto congresso nacional e acho que é uma hora muito importante da gente estar presente e pontuando aquilo que a gente acha importante que seja discutido no congresso e também conche do programa de governo para a eleição de 2014 obrigada obrigada Fátima Cleide agora a Cida vai controlar em meu tempo bom eu queria retomar um pouquinho essa questão da análise do Estado e eu queria refletir aqui com os companheiros e companheiras em especial os companheiros de companheiras do movimento negro bom a gente não pode ter algumas coisas que a gente tem que estar recordando e latente na nossa memória o Estado brasileiro ele sai do processo do Estado de bem-estar social para um Estado de promoção de direitos que é fruto de uma conquista do movimento social brasileiro e a gente vê isso com muita com muita evidência a partir de 2004 2004 que eu considero a partir de um ano de governo de governo Lula esse papel essa construção para que esse Estado começasse a se transformar começasse nós ainda estamos começando em um Estado de promoção de direito ele exigiu uma militância guerrida desse movimento negro e a gente acaba observando com o movimento de junho uma nova configuração de reação de movimento social significa como diz a Fátima também uma provocação para a gente refletir juntos aproveitar que o professor Mário está aqui pode ajudar a gente também a tecer essa teia e a gente vê uma nova configuração de um movimento social pois se esse Estado é um Estado de promoção de direitos que cena foi aquela cena entre aspas que cena foi aquela que nós presenciamos no mês de junho nós temos que pensar nisso nós temos que pensar nisso porque é o governo que eu acredito é o governo que o meu partido consolidou esse processo então a gente tem que pensar nisso tem alguma coisa errada aí o que está faltando o que nós já disseram aqui né gente o que nós estamos deixando de fazer provavelmente alguns de nós nem estávamos lá no movimento de junho porque eu li o camarada Lula chamando o movimento social do campo petista para ir para lá são reflexões que a gente também tem que fazer nos lugares que nós estamos e aí eu fico e aí a professora Marilena fala das representações políticas em que medidas as representações políticas que nós temos hoje nos conselhos nos fóruns nos fóruns no partido estão de fato cumprindo esse papel de representação política o que está pegando como diz os meninos de casa o que está pegando tem alguma coisa errada então essa reflexão a gente tem que fazer nós temos que fazer uma reflexão que nós não fizemos na conferência nacional de promoção da igualdade racial como é que essa política de promoção da igualdade racial está andando como é que ela está fluindo qual que é o impacto dela a gente não conseguiu fazer essa discussão política nós não fizemos na conferência nós não fizemos nós fomos para discussão de grupo pegar o que nós aprovamos no estado então assim essa discussão a gente precisa fazer também aqui dentro do partido porque esse partido contribuiu para esse estado de promoção social esse estado de promoção de direitos e a gente está percebendo que as coisas estão saindo pelos pelos dedos um prato cheio para o estucanão pois os caras passam pó e ninguém faz nada não é? então acho que são reflexões políticas que nós temos que fazer e a gente pensar no nosso lugar no nosso papel o que eu quero desse estado que promova direitos eu quero espaço de poder para os representantes ou lideranças ou dirigentes do LGBT espaço de poder para a população negra para os dirigentes ou seja eu não quero espaço de poder por espaço de poder eu quero espaço de poder que a gente possa qualificar essa discussão e essa política então essas são discussões importantes que nós temos que fazer aqui que a Marilena falou de representação política e aí a gente vai ter que ver onde que estão essas representações políticas nesse todo esse cenário e a gente não pode deixar de estar refletindo isso aqui na véspera de congresso o que a gente disse aqui o congresso está aí aí a Fátima falou vai ter essa discussão da apresentação de tese aí a Lucimar disse lá tem que falar a origem da descendência lá para o cara disputar comigo que sou negona para estar na direção então quer dizer são reflexões que nós vamos ter que fazer sabe por quê? porque senão a gente ficou para trás e o movimento está na frente aí aquela história que zera que o movimento social atropela a direção então assim são preocupações que eu acho importantes que a gente considera aqui porque nós do Partido dos Trabalhadores antes disso a professora Marilene não falou falou rapidamente mas no texto que a Cida distribui e ela fala de uma nova classe média quer dizer ela fala da nova classe média que é apresentado como uma nova classe média mas para na compreensão dela é uma nova classe trabalhadora e como é que nós estamos nessa classe trabalhadora nessa nova classe trabalhadora então são reflexões importantes aí um companheiro numa discussão que a gente fez anteriormente o companheiro disse assim pois é anteriormente a gente conseguia consolidar a discussão do FIPIR que era o fórum governamental intergovernamental de promoção da igualdade racial que era uma estrutura articulada pela CPI agora nós estamos discutindo o Sinapir como é que esse partido partido somos nós mas tem outros e outros e outras conhece lida sobre o Sinapir o que é o Sinapir para os dirigentes que não estão aqui ou para outros dirigentes o que é o Sinapir o Sinapir para nós é um avanço do FIPIR um avanço do FIPIR que deixou de existir de uma forma mais articulada poderia ter sido mais articulado anteriormente agora há pouco então assim eu concluí na minha fala eu quero dizer o seguinte nós temos hoje uma política de Estado que chama Estatuto da Igualdade Racial eu quero discutir com o Partido dos Trabalhadores como qual é a visão do Partido dos Trabalhadores em relação ao Estatuto como é que ele vai direcionar direcionar os municípios os estados que serão eleitos em 2014 na perspectiva desta política então assim são discussões que a gente sabe que não funciona só com a falásia não funciona a gente está percebendo que não funciona nós estamos falando que a juventude negra está morrendo desde 2003 nós estamos falando da mortalidade materna desde 1991 não sei se é mas foi da 11ª Conferência Nacional de Saúde então então são coisas que diz respeito a nós população negra e não está tendo uma evolução efetiva e acho que essa discussão a gente tem que fazer aqui e aí eu acho que eu vou deixar para a Mário Teodoro mesmo dar conta disso né no sentido de comentar para que a gente possa enriquecer estou dizendo isso porque nós vamos ter plano de governo ano que vem já estamos tendo plano de governo né discussão outras organizações nós temos que discutir a questão do movimento social na perspectiva da sua mobilização conselho só consultivo nos satisfaz essa representação que eu quero que conselho nós queremos né essa é uma representação política que a gente tem que ter bem desenhada na nossa cabeça então são essas reflexões que eu queria comungar aqui com os meus companheiros e companheiras dividir com os meus companheiros e companheiras nessa perspectiva e eu vou passar para a Cida que vai fazer uma fala e passar para a Mário bem companheiras eu eu só queria mesmo em primeiro lugar agradecer a todos e todas eu acho que a vinda da Marilena Chaui uma figura histórica uma mulher extremamente considerada na construção da esquerda no Brasil na construção do PT não é porque ela não é negra mas eu acho fundamental para nós ela se declara então uma mulher se autodeclara negra eu acho fundamental ela entender que é importante dialogar conosco então primeira coisa eu queria dizer que muitos que estiveram aqui de repente não ouviriam o que ela falou ou até ouvir algumas organizações se não fosse uma figura como a Marilena e posso te dizer que vão sair falando daqui que tivemos uma das maiores intelectuais de esquerda dialogando com as organizações do movimento negro e que ela considera como organizações fundamentais para o fortalecimento e recuperação da militância de esquerda do PT porque esse coloco se propôs a isso quando eu consultei o Flávio quando eu consultei Paulino quando eu consultei vários companheiros do PT que vivem agenda petista interna interna Paulino fez uma rota de formação em Santa Catarina de quatro jornadas em todo o interior de Santa Catarina foi lá que eu conversei com Paulino numa mesa de formação política para o combate ao racismo do PT você sabe o carinho que tem por você nós somos do mesmo estado a questão da ANGEL foi uma questão de perfil de construção de alguns de algumas teses que ela tem nessa área porque a nossa proposta com o Márcio Póstima e que eu conversei com o Mário conversei com o Denise que é coordenadora da questão de movimentos sociais da secretaria e com a Fátima é que nós queremos que os intelectuais negros que estão aqui comecem a formular para a Fundação Pessoa Abramo porque amanhã nós vamos estar em uma mesa que tem 200 intelectuais aqui mas que nenhum negro tem uma publicação na Fundação Pessoa Abramo sendo inaugurada nesse fórum essa reflexão que eu fiz então não teve uma discriminação não teve teve assim a organização que acompanha mais perto a secretaria nacional a gente pode começar a organizar a partir da coordenação nacional da sua pessoa estando próximo da gente nesse momento para que o MNU possa pensar também dessa forma né então a gente tem porque também tem a demanda que vem para o partido né e nós levamos em consideração do MNU para não falar nem A nem B era a questão nós usamos o perfil que a Ângela tem algumas produções tem uma militância no estado dela e é uma pessoa que não veio aqui substituir a coordenação nacional tanto é quando eu falei com o Rose eu disse olha Ângela irá falar porque é uma militante do MNU e vai falar não como a coordenação nacional tanto que eu te perguntei e te anunciei no início como coordenação nacional respeito que eu tenho instância eu sou militante de base do MNU não sou da direção mas se eu tiver em qualquer lugar do Brasil eu vou falar que sou do MNU né então eu só queria deixar isso bem escurecido para que você possa se juntar e o MNU é uma organização nacional que pela sua coordenação nacional é importantíssimo estar com a gente na secretaria nesse momento né a questão das cotas raciais gente na direção do PT olha dia 3 o Silvia tem plenária nacional da CNB em Brasília eu acho que você tem que estar lá eu acho que você tem que estar lá para você falar o que você falou aqui porque eu fui procurar nosso coordenador nacional e vários coordenadores e me disseram que vai ser resolvido nessa reunião de 3 em Brasília então eu acho que é lá que a gente tem que estar para saber que lista é essa e que nomes são esses eu queria responder com a Lucimar aqui é porque nem todos os estados irão indicar cota racial porque tem estado tem que indicar uma pessoa tem estado você sabe disso vocês que fazem a disputa com chapa sabem então alguns estados vão indicar mais pessoas vocês foram o estado que mais fizeram voto na chapa nacional então eu acho que tem que vir por São Paulo a pressão para que organicamente a pessoa nacional na executiva tem que ser de São Paulo eu não tenho problema de fazer isso e Flavinho sabe disso que nós já conversamos com Vera Gomes ela não tem condição de disputar porque o estado dela só vai indicar uma mulher branca e jovem que é Vivi na nossa chapa não fez voto então teve essa coisa o PED diminuiu 200 mil votos do último PED foram 600 no último PED foram 400 nesse PED nós tivemos uma diminuição substancial de participação no PED além disso tivemos um número de abstenção enorme em chapa porque tinha estado que tinha dois candidatos do mesmo do mesmo campo apoiando duas cabeças diferentes no estado e apoiava um candidato nacional como é que isso vai ser unidade de projeto no estado então nós estamos vivendo uma crise política do que diz respeito a eleição interna do PT então eu acho que o que a gente tem que avaliar é que as cotas também é um processo que fez pensar a composição das chapas no PT isso já é uma vitória não se pode compor chapa no sistema sem levar em consideração as cotas senão a chapa não fechava nós já fizemos os caras pensar que nós existimos no PT estamos disputando espaço estamos disputando hegemonia no PT agora se vai funcionar 100% eu tinha certeza que não ia tinha certeza que não ia porque por mais que nós estamos num partido de massa de esquerda que revolucionou a sociedade brasileira o PT ele tem que ser considerado em que o racismo como Marilena disse é uma crença é uma doutrina é um sistema político o PT não está fora disso então enquanto a gente não conseguir vencer isso dentro do PT essa doutrina essa crença esse sistema nós não vamos conseguir operar poder de fato como negros do PT eu tenho essa avaliação tá então cotas para mim não vai resolver não é enquanto não mudar também o sistema do PED essa coisa de pagar PED é falta de projeto no Estado é falta de ética aquilo que a Marilena até falou que acho que não existe então eu já estou abolindo a tal da ética do meu dicionário é imoral é vergonhoso então eu acho que a gente não pode o PT tem uma comissão de ética que ela não julga ela julga Flavinha a comissão de ética do PT julga não julga foi o que ela falou aqui não julga e nós quando combinamos esse colóquio era para a gente falar essas verdades e para a gente construir uma fala para o PT do que nós pensamos e é isso que nós vamos fazer porque desde 2003 é a primeira vez que nós estamos nos reencontrando depois da vitória de Lula para fazer uma conversa das organizações nacionais nesse nível são 10 anos também que nós passamos disputando apoiando nos recolhendo porque nós éramos governo somos partido estamos na sociedade que tem que defender o governo nós temos que falar isso gente agora o problema não é a gente é o sistema racista dominador que nós aprendemos hoje que a Mariana falou aqui e que tem que estar na linha de frente do nosso discurso até a partir de hoje então o que eu quero dizer para encaminhar nós nos propomos a construir uma nota a partir do nosso debate a Ângela eu vi que ela fez os registros Felipe também fez os registros quem fez os registros das organizações nós vamos passar para todo mundo a proposta de nota cada organização que está aqui vai poder contribuir e nós vamos apresentar a executiva nacional e vamos levar para o congresso o que pensa o movimento negro brasileiro do partido dos trabalhadores a partir do coloquio eu acho que nós temos que começar porque se nós não levarmos a reflexão do movimento para o PT para reconsiderar a relação social que ele precisa fazer nós não vamos começar a mudar porque não é por direção que vai se mudar não é porque a nossa direção não é autônoma não é autônoma se nós conseguirmos no próximo PED ter filiado suficientes negros formados para poder disputar a hegemonia da força política do PT e da instância do PT aí nós vamos começar a falar com o PT como nós devemos enquanto a gente ficar defendendo entrando em chapa primeiro para pôr fulano para pôr ciclano para disputar nós não vamos conseguir ter hegemonia no poder no PT porque eles não vão nos respeitar a autonomia é a palavra de ordem para nossa organização de hegemonia no PT para mim eu estou falando enquanto eu estou avaliando com a direção nacional do PT enquanto direção nacional e eu também não posso fazer uma intervenção política no estado se esse estado não se reúne se esse estado não se organiza se esse estado não reconhece não respeita a instância maior não adianta não vem para cá falar para mim que eu tenho que fiscalizar a chapa se você no estado não faz reunião do seu coletivo não vem para cá falar para mim que eu não tenho que dar conta da casa de ninguém não tem que dar da minha da minha o PT do Rio não se reúne eu já falei com a Ruth PT de vários estados não se reúne só disputa a setorial e aí os caras olham que a gente só quer o que só quer eleger a cabeça e está no setorial e depois não quer disputar hegemonia nem poder então gente olha eu estou aqui não é desabafo isso é uma constatação real como secretário nacional do PT você passa um e-mail para os estados três, quatro respondem não respondem não dão bola você manda de novo não respondem fazem atividade não comunicam como é que quer acompanhamento primeiro tem que vir o respeito e o reconhecimento da instância independente de quem esteja lá e depois sim você fala para mim que a gente tem moral para disputar no estado então eu queria colocar isso para vocês porque eu acho que a partir da nota do movimento social essa repactuação de disputa que nós vamos fazer que já é a linha da avaliação do que nós queremos também para o próximo governo se nós estivermos organizados com as organizações e com a direção do PT a gente tem como disputar o poder disputar a hegemonia do contrário não vamos poder disputar eu queria deixar isso registrado para vocês e dizer que esse é o é o primeiro momento da nossa do nosso reencontro que tem que ser contínuo para que a gente possa de fato construir o nosso enfrentamento ao racismo ao racismo institucional e a estrutura que está estabelecida no sistema do racismo no Brasil foi eu mesmo bom muito rapidamente para a gente terminar aqui eu fiz as anotações todas de questões que foram colocadas algumas questões referentes a grupos como a Isabel colocou a questão das comunidades tradicionais que eu acho que é importante levar em consideração como parte da agenda dos negros do PT mesma coisa com relação a Lin que falou do grupo LGBT enfim vários a questão do racismo interno ao partido mas eu queria fazer duas três observações muito pontuais uma a partir da demanda da da Sandra acho que isso é uma coisa importante de se colocar a segunda coisa importante que me parece aqui para ser bem é é bem é enfim objetivo é falar uma coisa que é básica que vocês sabem muito melhor do que eu mas que é sempre importante a gente lembrar essa sociedade ela a sociedade se organiza em grupos de pressão grupos de pressão quando a gente trabalha lá e eu trabalho lá no Senado hoje a gente vê a força de alguns grupos de pressão e não vê a força do movimento negro não se constituiu lá em cima ainda como grupo de pressão isso é uma evidência eu vou contar uma história para vocês logo que estavam fazendo o Estatuto da Igualdade Racial me mandaram como representante do Senado lá fazer uma discussão com o secretário executivo do Ministério da Fazenda discussão sobre o fundo né e aí eu cheguei para conversar com o secretário executivo falei secretário eu estou vindo aqui representando lá os senadores etc e queria falar que para os senadores é importante a manutenção do Fundo Nacional de Igualdade Racial porque hoje a política de igualdade racial ela está sendo orçada em torno de 15 milhões de reais falou que era o orçamento da CEPI naquela época e eu acho nós achamos que deveria ser 15 bilhões de reais pelo menos ele olhou para mim e riu e falou assim vocês querem 15 bilhões se organizem foi basicamente isso que ele falou querem 15 bilhões se organizem organizem impressionem é isso que tem que ser feito e aí eu concordo plenamente com as falas não só a sua mas outras falas aqui tem que organizar para dentro do partido para sair daqui pressionando dentro do partido para virar um grupo de pressão lá em cima essa é uma questão colocada e aí eu vou fazer uma propaganda desculpe não tem nada a ver com a minha estrada aqui não tem nada a ver com o partido mas eu falando para vocês enquanto organizações e membros do movimento negro essa fala desse secretário executivo ficou no meu ouvido e eu consegui agora juntar um grupo de pessoas que estão me organizando para montar um projeto de iniciativa popular para botar o fundo de igualdade de volta no estatuto o fundo de igualdade racial sem dinheiro não há obrigado sem dinheiro não tem política e a gente não tem dinheiro então agora a gente está fazendo isso está na última versão do plano esse projeto tem que ter a assinatura de 1 milhão e 300 mil até hoje no Brasil só 4 projetos conseguiram isso eu acho que é uma forma do movimento negro se afirmar se colocar como importante como grupo de pressão como grupo organizado que pode colocar 1 milhão e 300 mil assinaturas e levar para o congresso isso que nos tiraram lá no executivo gostaria muito de contar com o apoio de vocês não só de vocês pessoalmente mas de vocês enquanto lideranças que vão para as suas bases etc para a gente botar esse projeto goela abaixo mostrar a organização e grupo de pressão que a gente precisa ser era isso gente obrigado obrigado